A área do ano de 2013 se realizar no dia 6 de agosto de 2013. Permito a aprovação das atas da décima sessão ordinária e décima primeira. Aprovado. E passar a pauta, efetivamente, na sessão de hoje, eu queria conceder a palavra preliminar à conselheira Cláudia Chávez. Bom dia a todos. Embora o quórum não esteja completo ainda, eu só gostaria de lembrar que hoje, às 16 horas, vamos fazer a entrega do prêmio CNMP e os agraciados virão, quase a totalidade deles virá com o seu procurador-geral. E a nossa ideia é que suba ao palco para receber o gestor do projeto e seu procurador-geral, já que é uma homenagem também a cada unidade, a cada ramo do Ministério Público. E, então, nós pedimos aos conselheiros todos que estejam presentes, às quatro, porque cada conselheiro vai entregar um desses prêmios. Então, vamos precisar da colaboração de todos. Obrigada, presidente. Eu queria comunicar os itens adiados de pauta, o item 3, 5, 7 e 8. Os itens retirados de pauta, 76, 107, 140, 145, 146 e 149. Para que possamos iniciar os trabalhos com a pauta de hoje, eu queria, previamente, conceder a palavra à conselheira Thais, para que, hoje, por um impedimento do conselheiro, ele não pode estar na sessão hoje. Então, há uns processos que são apenas decisões que houveram recursos internos, já apreciados por esse plenário, onde ele solicitou o visto. E ele solicitou ao... Não são vistas, são... É a confirmação da decisão. Conselheira Thais, com a palavra. São confirmações de decisões da Corregedoria Nacional. O conselheiro Almino é o relator desses... Todas essas revisões, desses recursos internos, dessas revisões. E eu, então, estou trazendo, a pedido de sua excelência, são todas decisões possíveis de, segundo ele, serem apresentadas por emenda. Eu leria as emendas, se for possível. E nós, então, colocaremos em votação, individualmente. São os itens da pauta. Quais são? Então, é o item 27. É o item 27. Podemos ir um a um? Vamos. É presente. Tem 27. Recurso interno interposto contra a decisão monocrática do Corregedor Nacional que indeferiu de plano revisão de processo disciplinar. Recurso conhecido e improvido. Parágrafo único do artigo 92 do Regimento Interno do CNMP prevê que o Corregedor poderá indeferir de plano o pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente infundado ou improcedente. O exercício dessa atribuição não usurpa a competência do plenário e do CNMP, pois, conforme previsão regimental daquela decisão, cabe recurso para o plenário. Decisão proferida utilizando a interpretação valorativa não contraria o texto expresso da lei, uma vez que a melhor exegese é aquela que flexibiliza os ditames legais e, dentre as várias interpretações possíveis, correta é a decisão que melhor se aplica ao caso concreto. Recurso conhecido e no mérito improvido. O próximo, o conselheiro de unanimidade julgou nos termos do relator. Item 37. Recurso interno, procedimento de controle administrativo, chefe da Procuradoria Regional da República, com a competência para designar lotação de servidores em gabinete dos procuradores regionais da República, órgão da estrutura administrativa das Procuradorias Regionais da República, em procedência. A procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 5ª Região tem competência para lotar analistas que não ocupem cargo em comissão ou função comissionada nos gabinetes dos procuradores regionais da República. Os analistas não têm o direito de exigir o local de sua lotação, pois tal atribuição é inerente à administração pública por oportunidade e conveniência, visando sempre o interesse público. Procedimento de controle administrativo, julgado em procedente, recurso interno prejudicado ante o julgamento do mérito. A unanimidade julgou em procedente o recurso interno. Julgou em procedente o PCA com prejuízo do recurso interno. Item 38. Recurso interno, arquivamento de reclamação disciplinar pela Correjadoria Nacional, regularidade da atuação do órgão disciplinar local, independência funcional, falta disciplinar não configurada e improvimento. O princípio constitucional da independência funcional faculta ao membro do Ministério Público, no exercício da atividade fim ministerial, a adoção do entendimento jurídico que entender cabível a espécie, falta disciplinar não configurada, irretocável a decisão da Correjadoria Nacional que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar por entender inexistente qualquer infração de natureza disciplinar, tendo o membro do Ministério Público atuado com independência funcional no exercício de sua atividade fim, sendo tais atos insuscetíveis de revisão ou desconstituição nos termos do enunciado número 6 do CNMP. Recurso interno, improvido. A senhora na imidade julgou nos termos do voto. Item 49 da pauta. Recurso interno contra a decisão da Correjadoria Nacional que arquivou reclamação disciplinar contra membro do Ministério Público do Amazonas, pedido de reforma da decisão monocrática que julgou o improcedente pedido inicial, em procedência da irresignação, recurso conhecido e não provido. Conquanto o procedimento deflagrado na origem não se refira àqueles que autorizariam na forma regimental a propositura de revisão por se tratar de matéria de cunho disciplinar e para que o requerente, ora recorrente, não tivesse seu direito de petição obstado, a representação foi recebida como reclamação disciplinar a fim de permitir que os fatos narrados fossem devidamente elucidados. A decisão da Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar movida pelo ora recorrente não merece reforma, visto que não se vislumbra a falta funcional do promotor de justiça. A conduta do recorrido não se configura como falta funcional demonstrada apenas seu direito constitucional de peticionar. Recurso a que se nega aprovimento, manutenção da decisão monocrática hostilizada. O item da pauta? Esse é 49. Esse último era 49. O conselho de unanimidade julgou improcedente o recurso nos termos do relator. Próximo, conselheiro. Item 63. Recurso interno, reclamação disciplinar, Corregedoria Nacional, fatos suficientemente apurados, não configuração de infração disciplinar, arquivamento dos autos. Recurso interno interposto em face de decisão do Corregedor Nacional do MP, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar por não vislumbrar omissão, inércia ou insuficiência na atuação do órgão disciplinar de origem, fatos suficientemente apurados pelo órgão correcional local e ratificados pela Corregedoria Nacional. Mero inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável à sua pretensão, ausência de fundamento que justifique a revisão da decisão do Corregedor Nacional. Recurso conhecido e não provido. Se ele é unanimidade, julgou... Relatou. Item 68 da pauta. Recurso interno, reclamação disciplinar, Corregedoria Nacional, fatos apurados, não configuração de infração disciplinar, arquivamento dos autos. Recurso interno interposto em faixa de decisão do Corregedor Nacional que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar por não vislumbrar a omissão inércia ou insuficiência na atuação do órgão disciplinar de origem. Fatos suficientemente apurados pelo órgão correcional local e ratificados pela Corregedoria Nacional. Mero inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável à pretensão, ausência de fundamento que justifique a revisão da decisão do Corregedor Nacional. Recurso improvido. Se ele é unanimidade, julgou o recurso interno, julgou improcedente o recurso interno interposto no termo do voto do relator. 68? 68. Esse é o item 134, é um PCA. Mérito do PCA. Procedimento de controle administrativo, instituição de serviço de plantão para servidores do Ministério Público. Regularidade. Trata-se de procedimento de controle administrativo manejado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará em face do Ministério Público daquele mesmo Estado. 134? 134. 134. 30? Ah, então está bom. O da pauta? Vamos retirar, então, cancelar o pregão em razão que existe pedido de sustentação oral será examinado amanhã, na pauta de amanhã. São esses, senhor presidente. Muito obrigada. 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 O senhor presidente, que são julgamentos rápidos. V. Exª, tem algum para incluir? Eu pulo a minha vez, eu já vou. Está certo. Não, e depois é só fornecer os números aqui, só para eu anotar. Conselheiro Fabiano, nós temos aqui alguns pedidos daqueles itens que seriam julgados com maior brevidade, eu diria assim, em razão dos temas. E verifico que a Excelência também não tenha notado nenhum. Poderia depois me passar, por favor? Obrigada. Cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º, regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, em forma que a Secretaria-Geral enviou para o e-mail de todos os conselheiros o relatório das decisões monocráticas de arquivamento proferidas no período de 30 de setembro a 5 de oito de 2013. Para que essa... É... 159 da pauta de relatoria da Conselheira Maria Esté. 159, senhor presidente. Ah, tá. Ok. Senhor presidente, esse procedimento é basicamente idêntico àquele procedimento que o Conselho já se manifestou sobre o reenquadramento dos servidores na nova lei aqui no procedimento anterior foram os servidores do CNMP. Esse aqui trata dos servidores de todo o MPU. Eu vou ler a emenda. Se tiver alguma dúvida, eu esclareço. Procedimento de controle administrativo, ato da Secretaria-Geral, do Ministério Público da União, da União, Servidores Efetivos, Lei 12.773, 2012. Redução do número de níveis de carreira, enquadramento nas novas tabelas dos anexos 1 e 2 da Lei 11.415, 2006. Reposicionamento que não respeitou a regra do artigo 8º da Lei 11.415, de 2006, e as progressões já realizadas. Restrições não previstas na lei, diz respeito aos intertícios temporais previstos para progressão e promoção. Afronta a isonomia. Análise isolada do anexo 1 da Lei 12.773, 2012. Ato que impediu a eficácia da alteração pretendida pelo legislador. Interpretação sistemática e teleológica e revisão do ato. Observância dos intertícios anuais desde o ingresso na carreira e procedência do pedido. O anexo 1 da Lei 12.773, 2012 demonstra o escalonamento da carreira dos servidores do Ministério Público da União e sua alteração objetivou a diminuição do número de níveis e, consequentemente, do tempo previsto para que cada servidor atingisse o final da carreira. Nesse estilo ressalva ou regra de transição prevista na Lei 12.773, 2012, permaneceram em vigor todas as regras atinentes ao desenvolvimento na carreira da Lei 11.415, 2006. A interpretação e aplicação das alterações da Lei 12.773, 2012, por parte da administração do MPU, baseou-se na análise isolada do teor do anexo 1 da referida da Lei sobre a presunção de suposta correlação existente entre as tabelas anterior e atual. A nova redação dos anexos 1 e 2 não poderia ser interpretada de forma isolada, até porque o anexo da Lei não extrai força normativa de si próprio, mas sim em conjunto com as demais regras relativas à progressão funcional e ao tempo de serviço, especialmente as previstas no artigo 8º da Lei 11.415-2006, que prevê a progressão anual dos níveis da carreira. Os termos da Lei 11.415, com as alterações propostas pelas Lei 12.773, o desenvolvimento funcional dos servidores do Ministério Público da União, inicia-se na data da posse, com o enquadramento na primeira classe padrão A1, progredindo o nível a cada ano de efetivo exercício, obtendo a remuneração respectiva. Devido à mudança repentina de classe de alguns servidores de A para B e de B para C, deve ser assegurado o prazo razoável de seis meses para que estes comprovem os requisitos previstos no artigo 8º para o 2º da Lei 11.415-2006 e no respectivo regulamento, sem prejuízo dos efeitos financeiros retroativos à data de entrada em vigor da Lei 12.773. Procedência do pedido para determinar a administração do Ministério Público da União, que promova a retificação do enquadramento dos servidores do MPU nos termos do anexo 2 da Lei 11.415-2006, inserido pela Lei 12.773-2012, observadas as progressões já obtidas ano a ano desde a data da posse. Todos os efeitos dessa adequação, inclusive de ordem financeira, deverão retroagir à data da entrada em vigor da Lei 12.773-2012, atendidos os limites orçamentares. Por fim, nos casos em que a correção do enquadramento era determinada a carretar mudança de classe do servidor, os efeitos retroativos desta decisão ficam condicionados à comprovação no prazo de seis meses do preenchimento dos requisitos para mudança de classe. Artigo 8º para o 2º da Lei 11.415-2006. Essa decisão é idêntica que tomamos no procedimento que tratou dos mesmos fatos dos servidores do CNMP. O que tem de diferente é que um dos requerentes, a ANATA, ela judicializou, mas o processo foi solicitado uma tutela antecipada, foi negado e não há decidão de mérito que eu vejo que não há nenhuma impossibilidade de ser julgado pelo CNMP. Todos os demais requerentes são vários, SinaSemp, Suasemp, TiasMip, Astra e alguns servidores também individualmente não judicializaram. Por isso, eu entendo que a decisão que aplicamos aqui para o caso de servidores do CNMP tem que ser estendida a todos os servidores do MPU porque eles estão regidos pelas mesmas leis, pelas mesmas normas e a decisão da administração do MPU foi a mesma do CNMP quando reenquadrou, baixou alguns funcionários de classe. Então, esse é o voto. Se alguém tiver dúvida... Considerando que uma decisão dessa natureza tem impacto orçamentário... Eu ressalvei respeitado os limites orçamentários, está no voto. Mas eu quero que os limites orçamentários vigentes não são suficientes para naturalmente... mas são respeitados. Se não são suficientes, eu creio que vai ocorrer o que ocorreu no caso do CNMP que foi solicitado crédito suplementar. No meu voto está expressamente ressalvado que tem que ser respeitado os limites orçamentários. Se não há, acredito que a administração vai fazer o que fez o CNMP que buscou um crédito suplementar. Obviamente, não se está obrigando a extrapolar os limites orçamentários no voto. Eu ressalvei expressamente isso. Ok? A situação dos servidores do MPU é similar à situação dos servidores do CNMP já que regidos pela mesma lei. Esse conselho já se posicionou em julgado anterior quanto à situação dos servidores do CNMP. Me parece que por fora não há como não fazer conferir o mesmo tratamento. Eu ressalvo só a minha preocupação com a questão orçamentária. a conselheira relatora disse que fez tal ressalva. Mas eu gostaria de ouvir também a opinião dos demais conselheiros, especialmente do MPU. senhor presidente, só esclarecer que eu relatei que juntamente com esse processo são vários requerimentos, são vários procedimentos. Eu estou julgando procedente todos os procedimentos que tratam do mesmo assunto, que é, além deste, 785-705-2013, o 854-2013, o 855-2013, o 1015-2013, 1052-2013, que foram todos apensos, foram todos distribuídos para mim, foram todos apensos, então a decisão é uma só para todos. Eu só indagaria duas coisas a mais. Indagaria se o caso anterior transitou em julgado, senhor presidente, talvez o secretário-geral, o doutor José Désio, possa esclarecer. Caso anterior envolvendo o servidor CNMP, transitou em julgado ou prende embargos de declaração? Não, transitou em julgado. Posso dar essa informação à vossa excelência. Não houve qualquer embargo recurso. E até pela informação que eu soube, os servidores do CNMP já estão recebendo e foi solicitado um crédito suplementar para o pagamento dois atrasados. Foi isso que me foi informado. Com relação a esse caso, houve alguma inovação com relação às explicações da Procuradoria-Geral? As explicações são basicamente as mesmas, que eles aplicaram a lei corretamente. Se o senhor quiser, eu leio as explicações dele aqui. Eu posso ler as explicações. Se o senhor quiser, eu tenho transcrito aqui. Eu vou pedir vista em mesa e depois eu retorno para a gente... Ok, vou encaminhar o voto à vossa excelência. Vista em mesa ao conselheiro Mário Fonsalho. A conselheira Mário Fonsalho, você só poderia ler essa parte final da questão orçamentária do seu voto? Sim. Eu não vou pedir vista em mesa, não, presidente. Eu só esclareço. Não, não vai. Vou ler o dispositivo final do voto. Aqui, eu te exposto o julgo procedente dos procedimentos de controle administrativo 785, 705, 854, 855, 1015, 1056, todos de 2013, determinado da administração do Ministério Público da União, que promova a retificação do enquadramento dos servidores da instituição, observadas as progressões já obtidas na carreira. Todos os efeitos dessa adequação, inclusive de ordem financeira, deverão retroagir a data de entrada em vigor da Lei 12.773, 2012, atendidos os limites da Lei Orçamentária em vigor. Por fim, nos casos em que a correção do enquadramento hora determinada é acarretar mudança de classe do servidor, os efeitos retroativos desta decisão ficam condicionados à comprovação no prazo de seis meses do preenchimento dos requisitos para mudança de classe, artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 11.415, 2006. Essa foi a decisão que a gente também tomou na... Eu sugerei só uma mudança de atendidos para observados. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ok, eu mudo agora. Não tem problema. Observados. Senhor presidente, eu trago essa vista em mesa imediatamente no reinício da sessão após o intervalo. Conselheira Estela, o item 81... Processo 871-2012, é um pedido de providência. 390-2012 também... Estou julgando em conjunto que são os mesmos... É uma consulta feita pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Vou lembrar também se alguém tiver dúvida. Pedido de providência, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, consulta a participação de integrantes do Ministério Público em conselhos governamentais e instituidores de políticas públicas. Possibilidade de participação, membro convidado sem direito a voto, uniformização da atuação ministerial procedência. É pacífico na noutrina de exprudência que as funções institucionais ministeriais não se restringem àquelas expressamente elencadas no artigo 129 da CF, tratando-se pôs de rol não taxativo. É o que se conclui da leitura do inciso 9 do mesmo dispositivo que dispõe que o Ministério Público poderá exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A Constituição Federal, a lei orgânica do MPU e a lei orgânica nacional do Ministério Público não obstam a participação de membros do Ministério Público em conselhos governamentais em qualquer das esferas, desde que em áreas afetas as funções da instituição. A participação ministerial em conselhos governamentais ou não governamentais como membro convidado e sem direito a voto não caracteriza exercício de representação jurídica ou consultoria em entidades públicas. Tal colaboração também não configura desempenho de outra atividade pública, uma vez que, estando diretamente relacionada com a área de atuação do Ministério Público, se harmoniza com suas próprias funções institucionais de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e de individuais indisponíveis. regularidade da participação de membro do Ministério Público nos mencionados conselhos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, desde que em áreas afetas as suas funções institucionais, que tal colaboração se dê na qualidade de membro convidado sem direito a voto, consulta, julgada procedente. Presidente, eu queria só esclarecer. No voto de V. Exª, se eu entendi, está dizendo que não há ópice à participação nos conselhos? Também concordo. Mas só na hipótese de não ter direito a voto? Ou está dizendo que aqueles que não têm direito a voto, que é o caso concreto, não têm problema? Porque eu acho que o membro do Ministério Público pode até ter direito a voto. Eu estou seguindo uma justiça do STF que diz que é sem direito a voto. Eu pediria a vista, porque aí eu já discordo. Vista regimental. Se alguém quiser antecipar a vota. Agora, eu entendo que essa participação é absolutamente salutar, é compatível. Essa questão do direito a voto é uma questão mais controvertida ou não. às vezes o colega não é o membro que atua no caso concreto. Entendeu? Então, tem umas diferenciações aí. Eu precisaria... Como ficaria, por exemplo, a questão do conselho penitenciário? Estão isentos. E outra coisa, aqui na consulta está dizendo conselhos governamentais e não governamentais? É. A consulta foi nesse sentido. Conselhos governamentais e não governamentais. Não governamentais é mais complicado, né? A não governamentais. É, não governamentais é mais complicado. Estatal. Ou de uma própria ONG, uma ONG. Eu ficaria... Sempre, só para ainda nível de discussão, me parece que nós devemos focar na questão da administração direta. Administração indireta. Eu vou ler a decisão do STF em que eu me baseei. Pode ser? Aí fica mais fácil disso. É prejuízo da vista do conselheiro. Eu aguardo. O inciso... Pode se pedir em vista, né? Não, eu aguardo. A decisão é do ministro... O relator foi o ministro Ares Brito. O inciso 9º do artigo 129 da Carta Magna autoriza o Ministério Público a exercer outras funções institucionais que não as antecipadamente listadas nos incisos 1 a 8 desse mesmo artigo 129, desde que tais incumbências se mostrem compatíveis com a finalidade do órgão, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. No fluxo dessa compreensão das coisas, infere-se que o rol de competências do parquê não constitui números clausos ou enumeração taxativa, dele podendo constar funções compatíveis com as suas finalidades institucionais, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Daqui se infere-se que a participação conjunta do parquê e de outros órgãos encarregados da execução da política de atendimento à infância e à juventude no conselho instituído para prestar assistência à infância e à juventude, não significa o Ministério Público a desempenhar função estranha aos seus mistérios institucionais. Nesse contexto, é possível conciliar as coisas. Penso que a possibilidade de participação do Ministério Público fluminense no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente não é inconstitucional se se entender que o parquê comporá esse órgão enquanto mesmo convidado sem direito a voto, exatamente como se dá por ilustração com a participação do Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Conforme o inciso 1, o parágrafo 1º do artigo 5º do Decreto 99274, de 6 de junho de 1990. Então, foi com base nessa... A parte 99%, eu concordo... Então, mas tudo bem, é bom que alguém peça a vista, porque eu acho também uma questão importante para o Ministério Público. Só que, se não trouxer amanhã, aí vai ficar o voto para a próxima sessão. É, porque você está pedindo vista regimental, então, a decisão fica própria. Eu não vou adiantar o voto, porque também me preocupo com a questão do voto, como bem lembrado pelo conselheiro Mário, no Conselho Penitenciário, por exemplo... Uma participação muito importante sempre votou. Não, eu também acho, acho até bom que o conselheiro Jarvis peça. a vista do conselheiro Jarvis, porque é um leque muito amplo essas participações. É contra o voto. No âmbito do Ministério Público do Trabalho. Não, não, estou seguindo a justiça de prudência do SES. Mas qual que... Só para... Parece que fica claro no voto da conselheira Maristé e também... Seria sem direito a voto, essa participação. Por exemplo, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós não autorizamos a participação nenhum desses fóruns que gere recursos públicos. Por exemplo, é um caso específico nosso lá, que há muito... Nos estados, há muito esforço com recursos que recebe das assembleias para gerir. Então, nós não permitimos que nenhum membro do Ministério Público participe desses. Por onde gere recursos públicos do Estado. Então, nós fizemos até uma consulta para o Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República nesse sentido. A razão pela qual acho que a vista é bem prudente para que nós possamos analisar os diversos aspectos dessa questão. Eu vou acompanhar o eminente conselheiro a não pedir de vista. Aí nós discutimos o conjunto da lei. São os dois itens, né? O quanto... Após o voto da conselheira Esther, pediram vista regimental dos conselheiros Jarbas Soares e Mário Ponsalho. A Cláudia Chagas, o item 26 da pauta. Sr. Presidente, eu vou fazer a leitura da emenda também. É o PCA 208 barra 2012. Na verdade, seria um recurso interno que eu já trouxe para julgamento do mérito. Procedimento de controle administrativo. Ministério Público do Estado do Piauí. Novas promotorias de justiça de entrância final. Ordem prevista para ocupação dos novos cargos. Legalidade. Critério de preenchimento. Promoção por antiguidade. Prevalência sobre a remoção. Improcedência. As escolhas da ordem prevista para ocupação das novas promotorias de justiça, a escolha da ordem prevista para ocupação das novas promotorias de justiça foi efetivada de acordo com o estudo técnico apresentado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação da Implementação do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí. Precedente número 2231 deste Conselho Nacional. Da leitura do parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, depreende-se se é possível haver uma promoção por antiguidade antes de uma remoção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deste Conselho. A questão aqui é o seguinte, foram criadas novas promotorias de entrância final e foi formada então uma comissão, inclusive com a participação da associação, para que se fizesse um estudo sobre o local, sobre as promotorias e a forma de provimento. E fez-se então um revezamento, se iniciando pela promoção por antiguidade, depois remoção, depois promoção, depois remoção. e alguns promotores se insurgiram. Esse caso, ele é em tudo quase igual a um caso de São Paulo, que este Conselho já julgou e considerou legal, porque a própria lei orgânica local prevê essa possibilidade de forma diferente das leis orgânicas de outros estados e até da lei 75. Eu estou então indeferindo o pedido, julgando em procedente o procedimento de controle administrativo, tendo em vista a previsão na lei orgânica local do Estado do Piauí. Alguma divergência? Quando o Conselho, a unanimidade, julgou... O próximo é o item 67, conselheira Cláudia. O item 67, PCA 573, barra 2012, traço 85. Procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Estado do Ceará. Alegação de nulidade da decisão do Colégio de Procuradores do Estado do Ceará no julgamento do processo 7.686, barra 2012. Ausência de prejuízo e improcedência. Não há que se falar em ilegitimidade do Corregedor-Geral do Ministério Público do Ceará em requerer a instauração de procedimento de controle administrativo, tendo em vista que, perante este Conselho Nacional, não há qualquer previsão constitucional, legal ou regimental que estabeleça um rol de legitimados para tanto. Logo, em tese, qualquer pessoa poderá figurar no polo ativo dos procedimentos instaurados perante o CNMP. O simples fato do relator e ex-corregedor ter esclarecido rotina anterior que possibilitava a apresentação de documentos após o prazo, traduz seu entendimento sobre o tema não sendo suficiente para indicar causa de suspeição ou impedimento. O princípio norteador das nulidades processuais tem seu fundamento no Padre Nulite Sangrieff, que diz que não haverá nulidade sem comprovação de prejuízo em procedência. É o item 67. Conselho a unanimidade julgou o procedimento. em 69 ao PCA 720 barra 2012. Procedimento de controle administrativo. Ministério Público do Estado do Ceará. Criação de novas promotorias de justiça. Imediato provimento. Impossibilidade em razão da não instalação das varas judiciais respectivas. Autonomia administrativa e princípio da autotutela. Em procedência. As promotorias de justiça de entrança final da comarca de Fortaleza, criadas pela Lei Estadual 14.435 de 2009, foram vinculadas aos juízos específicos do Poder Judiciário cearense. A implementação dos cargos criados depende da presença do interesse público, conforme Resolução 5 barra 2010. O princípio da autotutela permite que a administração reveja seus atos quando evados de vícios que os tornem ilegais ou quando for conveniente e oportuno. O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará, diante da análise do interesse público e do princípio da razoabilidade, decidiu sobrestar a implementação das promotorias de justiça de entrança final da comarca de Fortaleza, segunda, quarta, sexta, oitava, décima, décima, primeira, décima, segunda, etc. Precedente deste CNMP, no sentido de que o Ministério Público possui autonomia no provimento das promotorias de justiça, em procedência. de divergência? Sim, senhor presidente, se me permite, só para pedir retirada de pauta de itens, é o item, por favor, 144, 149 e 153. 144, 149 e 153. Eu também gostaria de pedir a retirada do item 148. 148, né? Algum mais? E mais um, super rapidinho, pode ser. Pode ser para retirada. O Conselho de Anonimidade julgou o procedimento de controle administrativo da conselheira relatora. É o item 132, conselheira? Isso, o item 132. PCA 1461, barra 2012, traço 41. Procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Tocantins, em procedência. A requerente solicitou administrativamente a invalidação de reabertura de concurso de remoção. A decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins, que determinou a reabertura do concurso de remoção, é válida. Princípio da publicidade, da eficiência e do ato e ato do PGJ 04, barra 2011, em procedência. A divergência. O Conselho de Anonimidade julgou o procedimento em controle administrativo. O Conselho de Anonimidade julgou o procedimento de controle administrativo. Eu queria começar pelo item 16, é apenas uma devolução de voto vista, senhor presidente. Estou apresentando o voto vista apenas por escrito, acho que não há necessidade de leitura, porque acredito que esse julgamento ainda não vai terminar, mas a fim de contribuir para o julgamento, então eu apresento o voto vista no processo 1.352 de 2012. É o item 16. É que há outros pedidos de vista além do meu, então estou apenas apresentando o voto. Acompanhando o relator, senhora presidente? O voto é um pouco diferente do relator, uma parte acompanha, outra parte não. Se quiserem, posso ler a conta de julgamento. Mas como não vai continuar o julgamento, eu pensei em apresentar ele por escrito, fica nos autos, fica público nos autos e aí depois se continua o julgamento. É que eu tenho pedido de vista. É, não está aqui, até pode... Não, eu continuo com o pedido de vista, eu quero ler mais... Vossa Excelência vai concluir seu mandato. Rigorosamente, rigorosamente, quando a apresentação de um voto, o relator pode reconsiderar a sua posição. Talvez eu não tenha essa oportunidade. Então, eu gostaria de, se for o caso, de retomarmos, após a leitura, a compreensão do voto, poderíamos apregoar novamente o feito, ou suspendê-lo, se for o caso, e fazer essa análise. O relator... Para votar a julgá-lo quando? Hoje ainda? Hoje ainda. Ou amanhã no... Amanhã. Na primeira hora? Ou amanhã. De hoje. O relator que eu não sou. Eu não sou. Exatamente. O relator a matéria. Conselheiro, até isso, com a palavra. Perfeitamente. Só para... Podemos encaminhar nesse sentido. Perfeitamente. Ok, muito obrigado. Agora são os itens 32 e 31 da pauta. Perdão, senhor presidente. Então, como ficou a conselheira, está aí? Só juntou o voto? Eu juntei o voto por escrito. Acho que o conselheiro Fabiano vai ler o voto. Se for o caso, ele detar de retomarmos para ele me acompanhar ou manter a sua posição. Eu poderia obter o voto de bastante também? Inclusive, está no sistema eletrônico. É só, se puder acessar, ele está disponível já no sistema eletrônico. Pois é, obrigado. Senhor presidente, eu tenho uns votos vistos aqui. O item 11, por exemplo, em que é relator a conselheira Thaís Ferraz. Já passou o sistema de votação emenda, presidente? Isso que nós pedimos é preferência. É porque o conselheiro Mário, o conselheiro Fabiano e o conselheiro Luiz Moreira... Vai chegar... Pelo que talvez não seja o conselheiro Moreira, bom dia. É, porque parece que a primeira parte aqui, a dinâmica, é os votos mais... É rápido mesmo. É porque... Eu só quero saber o número, porque é uma... Os votos vistos que eu estou devolvendo hoje, senhor presidente, são os itens 10, 11 e 13. Tá, 10, 11 e 13. E 13. E 13. O 11 é da conselheira Thaís, é super rápido, e já está na pauta já há bastante tempo. E se você... É aquele do Amazonas, se você me permitir. Seria o item 10, 11 e 13, é isso? Exatamente. Concluímos aqui a votação... Senhor presidente, só uma questão, eu indagaria... Da conselheira Thaís, e logo em seguida... Senhor presidente, só para entender a questão do encaminhamento. O iminente conselheiro Luiz Moreira diz que vai trazer votos vistos nos casos 10 e 13, né? 10, 11 e 13. 10, 11 e 13. Nos casos 10 e 13, eu também, que de vista... Eu gostaria de saber se a senhora vai ler o voto e nós vamos retomar em cheio o julgamento? Ou não? É do conselho Fabiano que concluiu o mandato, o voto daí? Não, o conselho Fabiano continua entre nós ainda. Ou não? Não. Continua entre nós. Continua por enquanto. Mas não continua. Continua como o presidente... Eu devolvo o voto, eu devolvo o voto, eu não vou ficar... Eu vou votar meu voto, eu não vou ficar mais procrastinando, não. É. Depois, quem quiser votar. É, e depois... Você devolver o voto, juntar os autos e o julgamento continua. O presidente só... Apenas a presença da publicidade é o voto. Exato, o item 47, quando for a vez. Mas primeiro continua as imentas, não é isso? Primeiro as imentas rapidinhas e depois... Conselheira Thaís, e logo após eu voltaria ao conselho Dias Moreira. Conselheiro Mário, eu só queria fazer uma retificação, não está no sistema eletrônico, ela vai mandar por e-mail, porque o sistema não aceita o voto vista. Ah, verdade. Obrigado, conselheira Thaís. Procedimento de controle administrativo, comissão de controle administrativo financeiro, avaliação do cumprimento das resoluções 9 e 10 de 2006. Levantamento de informações sobre o pagamento de remuneração a membros e servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, especialmente no que se refere aos subsídios, parcelas de indenização, gratificações ou outras vantagens. Pagamento de gratificação pelo exercício como membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público, aparente inconstitucionalidade, incompetência do CNMP, pagamento da gratificação pela participação em comissão de concurso, abertura de procedimento específico para análise da compatibilidade da vantagem com o regime de subsídio, procedência parcial. Procedimento de controle administrativo tem por objeto a verificação do cumprimento das resoluções 9 e 10 de 2012 e o levantamento de informações detalhadas sobre o pagamento da remuneração aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Como subsídio, parcelas indenizatórias, gratificações e outras vantagens. A Procuradoria Geral de Justiça respondeu a todas as solicitações que foram efetuadas, detalhando as parcelas que são ou não pagas aos membros e servidores do Ministério Público catarinense, cumprindo com o que foi solicitado. O pagamento da gratificação pelo exercício da função de membro do Conselho Superior do Ministério Público não encontra guarida na resolução CNMP nº 9 e padece de aparente inconstitucionalidade por não ser compatível com o regime de subsídio adotado pelo Ministério Público de Santa Catarina, desde a promulgação da Lei Estadual 13574, de 29 de novembro de 2005. O Conselho Nacional do Ministério Público, porém, é incompetente para apreciar a constitucionalidade de atos normativos, devendo ser encaminhado ofício ao Procurador-Geral da República, a fim de que, com o fulcro na competência que lhe é atribuído pelo artigo 113, inciso 6 da Constituição, avalie a adequação e a necessidade da propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face do inciso 13 e do parágrafo 5 do artigo 167 da Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, introduzido pela Lei Complementar 368, de 2006. Aqui, o que é? Pagamento de jeton pela participação nas sessões do Conselho Superior, com base em uma lei que é posterior ao regime de subsídio. Então, não tem nem como a gente suspender aqui por entender que o subsídio revogou. Só por incondicionalidade, reconhecimento de incondicionalidade, essa questão poderia ser superada, o Conselho não tem poder para impedir o pagamento. Portanto, a minha sugestão é que nós submetamos isso ao Procurador-Geral para que ele avalie se é o caso de ajuizamento de ação direta em face dessa Lei Complementar Estadual. Não estou suspendendo o pagamento, portanto. Em virtude da ausência... Outro item. Em virtude da ausência de regulamentação específica ou decisão anterior deste Conselho Nacional quanto à compatibilidade de pagamento pela participação em comissão de concurso com o regime de subsídio, impõe-se a abertura de procedimento de controle administrativo específico para avaliação de sua concessão. Então, também não estou aqui suspendendo, entendo que o Conselho precisa se debruçar sobre isso, porque esse procedimento é um daqueles genéricos que examinou todo tipo de vantagem paga tanto a membro quanto a servidor. Então, em relação a todas as vantagens sobre as quais esse Conselho já tinha se pronunciado ou ainda está se pronunciando através de procedimento específico, que é o caso, por exemplo, do auxílio moradia, que ainda não terminou o julgamento, eu não estou entrando no mérito aguardando que haja aquele pronunciamento no processo específico. Em relação àquilo que já julgou, já examinei, está tudo de acordo, está tudo correto. São inúmeras páginas aqui de avaliação, o Ministério Público de Santa Catarina contribuiu com todas as informações que foram solicitadas em inúmeras oportunidades, mas ficaram essas duas questões. Uma delas, me parece, que só se resolve por inconstitucionalidade, e aí é o caso do Procurador-Geral examinar, se vai propor a ação. E a outra, me parece que nós temos que aprofundar a discussão em procedimento próprio sobre se a participação em concurso pode gerar algum pagamento de vantagem. Então, é nesse sentido que eu estou votando, dando parcial procedência, no sentido de instaurar um PCA específico em relação a essa vantagem do concurso e expedir o ofício ao Procurador-Geral da República para avaliar a necessidade de ação direta, em face dos getons. Santa Catarina. Alguma divergência? Um caminhamento de adinha para quem? Procurador-Geral da República. Sim, mas é para avaliar o que mesmo? Para avaliar o getom. Getom, na... Pela participação em Conselho Superior, nas sessões dos Conselhos Superior. Previsto em lei? Isso, é uma lei, e a lei é posterior ao regime de subsídio. É, porque nós até já tivemos aqui decisões que diziam que não pode pagar, mas não havia previsão em lei. Mas não havia previsão em lei, ou a lei era anterior ao regime de subsídio, aí a gente resolve pela revogação, veio o subsídio, revoga. Agora, como a lei é posterior, não tem como a gente determinar qualquer suspensão, me parece aqui. No posterior, me parece que o primado da legalidade se sobrepõe. Alguma manifestação? Posso proclamar, então, o Conselho, a unanimidade, julgou parcialmente procedente o procedimento de controle administrativo nos termos do voto da relatora. Aqui, do Ministério Público, foram dois procuradores gerais, porque esse procedimento foi sendo instruído ao longo do tempo. Então, nós tivemos o anterior procurador-geral e o atual prestando informações, que vieram detalhadamente. Inclusive, estive com o procurador-geral para entender como é que funcionava. É instaurado de ofício, né? Sim, é instaurado de ofício, decisão da Comissão de Controle Administrativo. Foram vários PCAs sobre esse tema. Para cada MP. O próximo é 80, né? Isso, o item 80 é da pauta. O item 80 é da pauta. Pedido de providências. Consulta. Admissibilidade. Interpretação do artigo 6º 1 da Resolução CNMP nº 9 de 2006. Conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas pelo membro. Natureza indenizatória. Base de cálculo. Abatimento do valor excedente ao teto remuneratório constitucional. Aqui não é uma discussão se cabe ou não cabe a conversão. Aqui a discussão é, ao converter, utiliza-se o valor abatendo, fazendo abate-teto, ou paga tudo o que seria devido se não houvesse o teto. A minha interpretação é de que a gente indeniza aquilo que a pessoa receberia se estivesse trabalhando. Se ela receberia, se estava submetida ao teto remuneratório, me parece que a indenização tem que levar em consideração o teto remuneratório. Não pode se indenizar mais do que a pessoa teria direito. Considera-se como base de cálculo o valor que a pessoa recebe, como a base de cálculo da licença-prêmio. Então, não tem como considerar que não se abata as parcelas que excedam o teto remuneratório. Sim, mas a gente tem que indenizar no limite daquilo que seria devido. O que eu estou indenizando? É um mês. O valor da licença-prêmio é um mês de serviço. Por cada mês de serviço a pessoa recebe. Só uma questão, se permite, senhora relatora. É impressionante como o teto está virando uma metáfora. É impressionante. O teto é criado, senhor presidente, a partir de um pleito do Ministério Público. Um pleito que levava em consideração anos de trabalho da categoria para que fossem eliminados os penduricalhos. E agora são utilizados todo tipo de argumento para que o teto sirva apenas para os outros. Vou ler só um pedacinho da Emento, que acho que fica claro o raciocínio que eu estou utilizando. Eu fiquei com uma dúvida. O valor da indenização deve corresponder à extensão dos prejuízos concretos sofridos pelo membro do Ministério Público, que, na hipótese, correspondem à contraprestação regularmente paga ao agente em razão do serviço desempenhado em período no qual fazia jus ao afastamento do labor. Então, eu considero que ele não pode indenizar mais do que ele receber. A minha dúvida é só o seguinte. Vamos supor que ele tem três licenças-prêmios para receber. As três somadas ultrapassam o mundo... Aí você vai contar uma por uma. Uma respeita o teto e a outra respeita o teto. Elas somadas não ficam respeitadas ao teto. As circunstâncias, ainda que as parcelas do subsídio, das indenizações de férias e licença-prêmio não gozadas possam ser somadas, independentemente da superação do limite condicional, a base de cálculo de tais indenizações deve ser o valor da remuneração efetivamente auferida pelo membro. É porque tem quem defenda que não se possa pagar naquele mês nada além do teto. Porque aí o seguinte não vai pagar nunca. Porque se a pessoa não é essa, é do teto. Sem indenização não é salário. Quando a gente fala em indenização, essa regra não vai. Agora, eu indenizo o prejuízo. Qual o prejuízo? É o valor do salário. Não pode ser mais do que o salário. Então, tem que observar o que é ser do teto. Tem que ser reduzido. Olha, Thaís, veja, a questão é o cabimento do pagamento de verba indenizatória que possa superar o teto, é isso? É, o cabimento do pagamento da indenização de uma licença-prêmio, de um mês de licença-prêmio, num valor maior do que o valor da própria remuneração que ele receberia no mês, porque ele estaria sujeito ao bate-teto. Agora, se somar o salário dele mais essa indenização, vai superar o teto. Isso não tem problema, porque se consideram as parcelas individualmente. Algo que não pode é um mês de remuneração ser maior do que aquilo que a pessoa receberia trabalhando. Resumindo, o conselheiro Márcio se entende. Se a pessoa tem uma remuneração de R$ 34 mil e ela está abateu no teto, quando for indenizar, vai ser o valor definido no teto, não passa do teto. Eu acho que está correto. Agora, somada essa indenização com o salário dela, vai superar o teto, porque tem caráter indenizado. Mas aí é a regra da indenização. Veja, supondo essa hipótese de pagamento de uma indenização de um mês de licença-prêmio não gozada no passado. E, se eventualmente couberem acréscimos, correção, juros, enfim, isso poderá ultrapassar. Não há uma previsão legal da indenização. Mas a base de cálculo, eu estou falando da base de cálculo, a base de cálculo. Corta, corta. Mário, mas não há, nesse caso, nenhuma correção, porque o pagamento é feito com base no salário atual. É no salário do mês que a pessoa recebeu. Não tem correção nenhuma. É verdade. Tem colegas, juízes e membros do Ministério Público que ficaram acima do teto e estão congelados, entendeu? Ela está dizendo que recebe não é o que está congelado em cima, é o que está no teto. Então, ela está definindo o teto. A indenização corresponde exatamente ao salário que ele recebe. Volto com a relatora. Agora, é claro que, somado o salário que ele recebe mais, várias indenizações, vai superar o teto. Esses esclarecimentos são oportunos. Em outras palavras, se me permite, uma consulta relatoria, em outras palavras, é o seguinte, verbas de caráter indizatório não entram na base de cálculo. Não é isso? Não. Entra. Não, não. É que só o valor que está acima do teto, porque na época... Verbas de caráter indizatório que extrapolam o teto. Não, não é só isso, não. Por exemplo, diárias... Não, 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 não. Não é isso, não, não é isso, não, conselheiro Fabiano. Na época que foi fixado o teto, muitos magistrados e membros do Ministério Público recebiam acima. Certo. Naturalmente, porque em quênios, anuênios, tem internados, algumas coisas assim. E fixou que os valores seriam congelados... Compreendo. Acompanhe essa discussão. Acompanhe essa discussão. Acompanhe essa discussão. O Supremo decidiu. Perfeito. Então, agora... São ex-ministros do Supremo. É. Aí, agora, a conselheira Thaís está definindo o seguinte. Que, no caso de, por exemplo, umas férias não gozadas, indeferidas, o membro do Ministério Público receberia até o teto. Ele não pode pegar esse valor que ele já tem congelado, entendeu? Que é o valor do teto. Hoje, 20, 26, alguma coisa, 25. A indenização tem que corresponder exatamente ao que ele recebe mês a mês. Receberia naquele mês. De mês a mês. E não aquela conta maior que ficou presa. Eu acho que está muito republicano. É importante destacar que esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito, de acordo com a nossa resolução sobre teto. E o que se verifica muitas vezes é que as pessoas, às vezes, não compreendem isso e veem excesso, violação ao teto, onde não existe. Onde existe percepção de valores referentes a férias ou a essas indenizações. Vai gerar embarro, vai gerar mandato de segurança, mas enfim. Mas eu acho que está correto. Uma dúvida? O Conselho... Não, eu vou pedir vista. Vista. Eu antecipo o voto com a relatora. Eu também antecipo o voto, voto com a relatora. Eu pedindo o VN, eu também antecipo o voto, já que é uma das últimas sessões que eu participo, eu não vou poder votar depois, então, e voto com a relatora. Vou aguardar o pronunciamento do Conselheiro Luiz Moreira. Será que eu continuo, senão eu anteciparia também, presidente. O voto, Conselheira Cláudia Chagas, Esther Ferraz, quem mais? Tomarão, não é? Presidente. Sim, eu adianto o voto com a relatora. Mas aguardam. Eu, a minha tendência é de não conhecer, não é? Bom, o próximo... Presidente, só eu cometi um equívoco, eu indiquei para processo, processo é errado, para adiamento, na verdade, são os itens 144, 147 e 151. 148? O processo me perdoe. 144, 147 e 151. Conselência, havia o 147 pedido para retirar. É para retirar mesmo, estou pedindo para retirar. É porque eu tinha sugerido anteriormente a Conselência. São os, para retirar, 144, 147 e 151, está certo. Conselheira Thaís, item 100 da pauta. Presidente, posso fazer uma sugestão de troca aqui? Em 102, vou deixar o 100 por último. Procedimento de Controle Administrativo, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Inspeção da Corredoria Nacional, limitação da modalidade convite. Número mínimo de propostas aptas à seleção. Súmula 248 do TCU, que determina a repetição do certame. Desinteresse dos convidados. Manifesto. Inteligência do parágrafo 7º do artigo 22 da Lei 8666, de 1993. Valor contratado inferior à estimativa de preço. Inexistência de indícios de legalidade, desvio de locupletamento ou má-fé na aplicação de recursos públicos. O parágrafo 7º do artigo 22 da Lei 8666, de 1993, estabeleceu que, diante de limitações de mercado ou de manifesto desinteresse dos convidados, não há necessidade de repetição da licitação na modalidade convite, desde que devidamente justificada a decisão pelo gestor. O manifesto desinteresse dos convidados decoy da própria omissão das empresas e foi devidamente justificado de forma expressa nos autos no procedimento licitatório pela Comissão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no convite 07-2011. A contratação do serviço em valor inferior à estimativa de preço afasta indício de dano ao erário, legalidade, desvio, locupletamento ou má-fé na aplicação de recursos públicos. Em procedência. Alguma divergência. A cidade julgou em procedente o pedido do procedimento de controle administrativo nos termos do voto da relatora. Próximo. 109, senhor presidente. Pedido de providências, Ministério Público do Estado de Goiás, Curadoria de Fundações, Ato Administrativo que sugere a instituição de taxas de administração a serem pagas a fundações prestadoras de serviço público. Consulta quanto à compatibilidade com o artigo 55, inciso 3º da Lei 8666, incompetência do CNMP para declarar a nulidade do ato e promover a responsabilização disciplinar de seu autor, não conhecimento do pedido. No presente pedido de providências, questiona-se a legalidade do ato 286 da Curadoria de Fundações do Ministério Público de Goiás, no qual foi realizada a sugestão de que as fundações instituíssem taxas de administração compatíveis com as obrigações estabelecidas em contratos, convênios ou parcerias destinadas à prestação de serviço. Embora seja possível vislumbrar a incompatibilidade do referido ato com o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o tema, conclui-se pela incompetência desse Conselho para determinar a sua nulidade, uma vez que o ato se insere no âmbito da atividade finalística do parquê, insuscetível de controle por este Conselho, e que as decisões daquela Corte de Contas não obrigam diretamente o Ministério Público Estadual, especialmente no desempenho de sua missão precípua. Compete ao Poder Judiciário o exame da adequação legal das recomendações expedidas pelo Ministério Público. Tampouco se revela cabível que o CNMP promova a responsabilização disciplinar do membro responsável pela prática do aludido ato, uma vez que não configura a inflação disciplinar a simples interpretação divergente de dispositivos legais pertinentes à forma de remuneração de fundações públicas, impondo-se a observância do princípio da independência funcional. Não conhecimento do pedido, envio de cópia do acórdão ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás para que adote as providências que entender cabíveis. Aqui foi uma situação em que foi feita uma recomendação por um membro do Ministério Público de Goiás às fundações, ele é curador de fundações, para que as fundações, para se poderem garantir o próprio custeio das suas atividades, exigissem taxas de administração quando atuassem nos contratos em que elas firmam algum tipo de parceria ou convênio. E o Tribunal de Contas da União veda expressamente essa possibilidade, entende, já fez várias interpretações no sentido de que não é possível as fundações públicas cobrarem taxa de administração, porque a taxa de administração contempla lucro, e, na verdade, o que a fundação poderia cobrar seria uma contrapartida exclusivamente nos limites daquilo que ela gasta para realizar aquele trabalho. Então, tem aí uma discussão se é legal, se não é legal a determinação dele, mas entendo que nós não podemos avançar aqui sobre o teor da própria recomendação, que isso eventualmente pode até ser via ser questionado no Poder Judiciário, e que isso sim, já que há essa aparente incompatibilidade, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça de Goiás para que ele avalie se é o caso de perante o Judiciário discutir essa questão. Mas entendo que nós não podemos avançar além disso. Está aí, só uma questão. Mas a taxa não seria algo administrativo, de natureza administrativa a taxa? Nesse caso, ela não se submeteria a... A taxa cobrada pelas fundações. Pelas fundações. Não é o Ministério Público que... Ele simplesmente recomendou às fundações que ele controla, que ele é curador, que, para efeito até de fazerem a sua própria manutenção, terem condições de se manter, de manter o serviço, que eles cobrassem, daqueles com os quais eles firmam parceria, taxa de administração. É uma discussão no âmbito da atividade FIM, lá no exercício da curadoria de fundações. Eu só pergunto quais são os termos da recomendação, finais, digamos. Do promotor? Ele foi feito uma recomendação. Os termos da recomendação. Vossa Excelência diz que tem uma questão, digamos, discutível, não pacífica, que é a cobrança ou não de taxa. O TCU entende que não cabe essa cobrança. Então, o Ministério Público, divergindo do entendimento do TCU, acho que tem essa independência. Vou ler o teor da recomendação. Sugerir, relativamente aos contratos, convênios ou parcerias de qualquer natureza destinadas à prestação de serviço, que a Fundação estabelecer, com a União, Estados, Municípios, Empresas Públicas, Autarquias, Fundações, Agências Públicas e demais organismos dotados de personalidade jurídica de direito público, ou ainda com pessoas jurídicas que executem serviço de relevância ou de utilidade pública, a instituição de taxa de administração compatível com a manutenção das obrigações assentadas. Certo. E tem alguma cláusula no sentido de se não atender à sugestão? Não, não. Ele sugere, mas ele toma... Quando ele presta informações, lá no final das suas informações, ele diz que, se não for atendida a recomendação, que ele pode vir a adotar providências, enfim. Não tem, na própria recomendação, um sob pena de. Certo? Certo. Não tem isso, mas é da natureza do ato. Poderá o adotar? Ele, nas informações, diz que, eventualmente, poderá tomar providências para garantir que as fundações atendam. Mas ele não... Nesse próprio ato, ele não coloca... Ele não fixa. Ele não fixa. E, V. Exª, Excelência, ele... É porque... Estamos discutindo isso em outros casos. Eu só... Enfim, os termos me parecem relevantes neste caso. Ele diz, poderá adotar, eventualmente, medidas. Isso é... Não, ele diz assim... Ele faz uma distinção. Ele diz que, em relação a isso, seria uma sugestão. É que esse ato tem mais... Tem outras recomendações. Em relação às recomendações, tanto que aqui ele fala... Ele usa o termo sugerir. Em relação às recomendações, ele diz lá no final que adote as medidas constantes nessa recomendação com formato de ato no prazo assinalado. Essa promotoria de justiça adotará medidas judiciais cabíveis, visando dar efetividade às determinações. Ele usa até... Ele vai além. Aquilo que ele considera como determinação. E, quando ele presta informações, inclusive, ele explica que, olha, eu não estou considerando isso uma determinação, nem sequer uma recomendação. Isso é uma sugestão. Certo? E havia determinações a par de recomendações? Havia também determinações, digamos? Tem. Determinar a obrigação de reserva de, no mínimo, 1%, são valores individuais arrecadados. Aqui ele faz... Determinar como obrigação a remessa, a curadoria de todos os contratos, convênios. Ele faz recomendações e... Ele faz determinações e recomendações. Ao lado... Ele, sim, ele começa o ato e diz assim, resolve, um, recomendar ao diretor o cumprimento das seguintes providências. Aí ele começa. 1.1, determinar como obrigação. 1.2, estabelecer como obrigação. 1.3, proibir tal coisa. 1.4, sugerir. Ah, perfeito. Entendeu o que é o item? Digamos que aquela cláusula final que diz que coloca, digamos, o administrador da fundação contra a parede, vamos dizer assim, aquela cláusula não se referia àquela sugestão, e sim a determinações que ele... Há outras determinações aqui dentro. Há outras determinações. Certo. Tem determinações... Digamos que não há insurgência contra essas determinações? Não, não, a discussão é especificamente a contrariedade dessa interpretação que o promotor dá de que seria possível cobrar taxa de administração, com o entendimento pacífico do TCU de que as fundações não podem cobrar taxa de administração, que elas, no máximo... Quem se insurge contra a recomendação? É um procurador da República no Estado de Goiás, que fez o encaminhamento. Certo. Eu gostaria de pedir vista em mesa também, para evitar de ficar a todo momento pedir... Conselheira, me parece que eu que estou mais interessado neste caso. Então, pediria vista em mesa e retomaríamos tão logo que seja possível. Após o voto da conselheira Taíde Ferraz, estou visto em mesa o conselheiro... Apenas para informar os demais conselheiros, isso acontece no contexto de uma investigação que o Ministério Público Federal está fazendo em relação a uma... Hospital de Clínicas, é uma investigação maior. Esse tema chega junto dessa investigação. Então, ele, por entender, inclusive, ele faz a expressa menção de que ele não pode tomar nenhuma providência em relação a esse tema, na medida em que ele não tenha o poder de recomendar nada ao membro do Ministério Público Estadual. Então, ele manda para nós, olha, façam... Estou dando ciência para que vocês adotem providências que entenderem cabíveis. E o que estou dizendo aqui é que não nos cabe, certo? A minha interpretação é de que, nesse caso aqui, não nos cabe tomar nenhuma providência, mas que, eventualmente, se houver uma interpretação do próprio Ministério Público, no âmbito do Ministério Público Estadual, de que há uma ilegalidade a ser reparada aí, então, que o procurador poderia tomar providências no sentido de buscar até junto ao próprio Poder Judiciário a modificação do ato ou até junto ao colega sugerir que modifique, enfim. Entendi, só que nós não podemos chegar a tanto. Está à disposição aqui. 1h27 da pauta. A senhora está aí. Procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Trabalho, Resolução CNMP 89 de 2012, fiscalização do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, cumprimento da maior parte das exigências e identificação de algumas pendências. Em fiscalização do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, que incube a este conselho nos termos do que restou determinado pela Resolução 89 do CNMP, constata-se que o Ministério Público do Trabalho já atendeu a maior parte das imposições contidas nesta norma. Não tendo sido disponibilizado no sítio eletrônico ainda informações estabelecidas nos incisos 9 a 13 e 15 do artigo 7 da Resolução nº 89, impõe-se determinar prazo para que o órgão promova a regularização relativa ao cumprimento das diretrizes respectivas. Quanto aos dados constantes do inciso 14 do mencionado dispositivo, verificando que o seu registro centralizado depende do desenvolvimento final do Banco Nacional de Processos e Desenvolvimentos no nome da instituição, reputa-se razoável admitir a postergação do atendimento pleno da exigência até que o sistema seja implementado, parcial procedência do pedido. Então, eu estou dando para cumprimento de algumas determinações da nossa resolução relacionadas à lei de acesso à informação o prazo de 30 dias para os incisos 10 e 11 e o prazo de 30 dias em relação a medidas dos incisos 9, 12, 13, 14, 15, quanto a informações que já sejam obteníveis nos bancos de dados e no prazo de até seis meses quanto as informações que ainda não dependam de desenvolvimento de sistema informatizado, sem prejuízo da manutenção do atual procedimento de publicidade, sempre que tais informações sejam solicitadas em procedimentos individuais nos termos informados pela respectiva ouvidoria. O que acontece aqui? Nem tudo aquilo que na nossa resolução que regulamentou a lei já está disponível no portal do MPT, porém, todas as informações estão sendo prestadas individualmente pela ouvidoria, de maneira, cada vez que alguém pede, aquela informação chega. Só não está ainda no portal, então estou para atender a resolução fixando alguns prazos para que elas possam estar disponíveis no portal. O senhor de anonimidade julgou parcialmente pelo procedente, não é, o senhor? O procedente da relatora. Senhor presidente, só um comunicado, eu gostaria de converter aquele pedido de vista em mesa, eu devolverei hoje à tarde. O item, conselheiro, é aquele da conselheira Thais, né? Eu acho que é o 80, né? O item 80. Vista em mesa ao conselheiro Luiz Moreira. Fabiano, o item 150. Desculpa, desculpa, pode ser, pode ser. Deixa eu logo concluir, que a gente conclui logo. O item 100, é que nós alteramos a ordem aqui. procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Estado de Sergipe, aposentadoria de membro, licença-prêmio não gozada, indenização em dobro, inexistência de previsão legal, adicional de inatividade, garantia prevista em lei vigente à época em que o requerente reuniu os requisitos necessários à aposentadoria, anterior à publicação da emenda constitucional nº 20, de 98, parcial procedência do pedido. Os artigos 85, parágrafo único, 114, parágrafo segundo, da Lei Complementar Estadual nº 2, de 90, antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 144, de 2007, asseguravam ao membro do Ministério Público de Sergipe a contagem em dobro dos meses de licença-prêmio não usufruídos unicamente para efeitos de cálculo do tempo de serviço necessário à aposentadoria, gratificações por tempo de serviço e outras vantagens. Por ausência de previsão legal, não é possível estender o alcance de tais dispositivos de forma a extrapolar as finalidades neles constantes, determinando-se também a dobra no valor da indenização da licença-prêmio. O que acontece? Ele não gozou, ele poderia contar em dobro o período que ele não gozou para fins de aposentadoria, ou indenizar. Ele está indenizando... Não, isso é independente, porque aqui a questão é, ele quer contar, já que vai ser indenizado, ele não usou o período de licença-prêmio, ele quer que, ao indenizar, haja dobra no pagamento, sem previsão, sem previsão legal, então estou indeferindo nesse ponto. O artigo 4º, inciso 5, da resolução número 9 de 2006, desse Conselho, estabelece que estão compreendidas, no subsídio do membro, a incorporação de, dentre outras parcelas, vantagens pessoais decorrentes da aplicação do artigo 232, parágrafo único da Lei Complementar 75 de 93, ou equivalente nos Estados, aos que preencheram os seus requisitos até a publicação da emenda constitucional número 20 de 98. A Lei Complementar nº 2 de 90, em seu artigo 188, estabelecia que o membro, com 35 anos de serviço, que já fosse do mais alto cargo, faria jus ao acréscimo de 10% de seus vencimentos após a aposentadoria. Diante da demonstração de que o postulante reuniu os elementos imprescindíveis à concessão do benefício antes da publicação da emenda número 20 de 98 e da supressão da vantagem promovida pela Lei Complementar 144 de 2007, impõe-se reconhecer o direito adquirido do membro ao pagamento do acréscimo de 10% em seus proventos, retroativamente à data de sua aposentadoria, parcial procedência do pedido. Uma questão, conselheira Thaís. E ele requereu a época? Não, conselheiro, teria que olhar com calma. Não quer pedir vista nesse? Esse seria interessante, até porque é um tema... Porque o salvo engano, deixa eu só lhe consultar, salvo engano, a jurisprudência vem fazendo uma distinção, salvo engano, entre o direito adquirido e expectativa de direito. Sim, sim, não, mas nesse caso ele tinha implementado antes, talvez ele tenha feito o pedido, talvez ele não tenha sido contemplado com isso na sua aposentadoria, e tenha deixado para formular o pedido depois, de complementação dessa parcela. Mas ele já tinha adquirido o direito a essa parcela antes da emenda 20 de 1998. Então, é realmente direito adquirido. Então, assim, tendo que, nesse caso, não há muito o que discutir. Agora, essa pergunta que me fez, eu teria que olhar nos autos. Se ele chegou a formular o pedido antes ou só agora. Se ele é a unanimidade, julgou parcialmente procedente, não é, com certeza? Parcialmente procedente, o procedimento de controle administrativo... ...abiano, o item 150 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Por emenda, senhor presidente. Recurso interno, item 150 da pauta. Acesso 583, barra 2013. Recurso interno e reclamação por inércio ou excesso de prazo. Decisão de arquivamento de representação por inércio ou excesso de prazo em face do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Reconhecimento monocrático da inexistência de inércio e a missão injustificada por parte daquela unidade ministerial. Mera reiteração de alegações apresentadas no requerimento inicial, que já foram devidamente analisadas na decisão recorrida e que não justificam a sua alteração. Recurso interno conhecido no mérito julgado em procedente. Conselhando a unanimidade, julgou... O item 116, conselheiro Fabiano. 116. Embargo de declaração e procedimento de controle administrativo. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do município de Itajaí. Alegação de omissão acerca de fato novo noticiado nos autos e referido no relatório. Questionamentos acerca das medidas adotadas para o cumprimento do acordo. Intempestividade dos embargos de declaração. Não conhecimento do recurso. Providência para regularização da situação fática a cargo do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina. Inexistência de providências serem determinadas por hora pelo Conselho Nacional Arquivamento. A unanimidade julgou os embargos de declaração. Só a conclusão, o Conselho Fabiano julgou... Embargos não conhecidos, não é? Embargos não conhecidos, não é? Por intempestividade. Por intempestividade julgou os embargos intempestivos no voto do conselheiro relator. E tem 98, se lhe fala. Traz à luz um tema, digamos, difícil. Eu mesmo, em muitas oportunidades, em conversas que tive com membros do Ministério Público, sempre tenho ouvido queixas em relação ao uso da ferramenta e a discussão em rede, na rede institucional. E este caso, do que se trata? Trata-se de um recurso interno em reclamação disciplinar apresentada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Eugênio José... O Corregedor-Geral trata-se de acusações feitas por um procurador da República ao outro e essas acusações foram sintetizadas em uma representação que um dos procuradores apresentou na direção de outro e deu publicidade a essa representação na rede. A excelência, o eminente Corregedor, entendeu que... Eu vou ler a emenda e, adiante, farei algumas considerações. No Ministério Público Federal, alegação de violação de deveres funcionais por divulgação do inteiro teor de reclamação disciplinar contra colega da carreira em rede de mensagens dos procuradores da República. Arquivamento monocrático pela Corregedoria Nacional sob o argumento de que a divulgação do conteúdo da reclamação disciplinar por si só não constituiria falta funcional. Sua Excelência entendeu que não havia sigilo. Manutenção da decisão de arquivamento sob fundamento diverso, tendo em vista que o conteúdo da reclamação disciplinar em tese conteria imputação de crimes ao procurador da República reclamado, além de caracterizar, ainda em tese, falta de urbanidade e ofensa à honra. Constatação de que os fatos já são objeto de sindicância, prejudicialidade da reclamação disciplinar, manutenção do arquivamento, recurso interno improvido. Então, em outras palavras, eu concordo com as conclusões do eminente Corregedor-Geral, no sentido de que a reclamação disciplinar deve ser arquivada por uma razão, porque já existe uma reclamação disciplinar instaurada no âmbito da Corregedoria que irá apurar, digamos, o mérito dessa questão. O que me ocorre é que, e eu fiz questão de registrar, que o fundamento para o arquivamento seria este, e não exatamente a, digamos, o fato de que aqueles fatos não estão cobertos por sigilo. Então, eu estou apenas fazendo esse, pontuando esse meu modo de ver, respeitosamente o meu modo de ver, entendo que a justificativa para o arquivamento se dá em razão da pré-existência de uma sindicância que está em trâmite na Corregedoria Nacional. E faço algumas observações, e, evidentemente, conto com a maturidade daqueles que me ouvem, no sentido de que não me parece, enfim, ser o caso de estabelecer censuras, mecanismos de censura em relação a esse instrumento. Mas que percebo, repito, não só pelo fato trazido neste, neste recurso interno a uma reclamação disciplinar, mas digamos que os meus contatos com o Ministério Público são, é muito comum a queixa de excessos, de abusos, de incompreensões desta ferramenta, que é uma ferramenta absolutamente legítima, que é a discussão, a troca de experiências entre os membros do Ministério Público. Então, eu compreendo, digamos, as preocupações do eminente Corregedor do Ministério Público Federal. Digo que a ocorrência de incidentes a partir de postagem em lista de discussão não chega a ser novidade. A utilização dessas listas em correio eletrônico institucional comporta limites, cabendo a seus usuários observar, além do bom senso, os mesmos deveres a que estão sujeitos na atuação funcional e as finalidades específicas da aludida ferramenta. E eu concluo que seria oportuno pensarmos em critérios e princípios mais claros sobre a utilização, pelo menos iniciarmos essa discussão sobre a utilização do serviço de correio eletrônico disponibilizados pelo Ministério Público de todo o Brasil, a fim de que sejam evitados e coibidos eventuais abusos por parte de usuários. Gostaríamos de, até gostaria de propor uma comissão de estudos nesse sentido. Não me sinto muito à vontade ao fazê-lo nesta última, assentada, se assim, enfim, se a... esse momento, com a expectativa que pessoalmente tenho, que pode ser confirmado ou não, mas eu tenho essa expectativa, mas eu recomendo, recomendo ao Ministério Público Federal que possa regulamentar de forma adequada a utilização do referido instrumento, de modo, inclusive, a prevenir abusos e irregularidades. Então, registramos que a decisão de arquivamento não merece reforma, embora tenhamos adotado outros fundamentos, mas eu também faço essa recomendação ao Ministério Público Federal que, como se trata de uma recomendação, se assim entender, talvez se sinta provocado a disciplinar melhor, a regulamentar melhor, o uso dessa ferramenta. É como o voto, senhor presidente. Presidente, essa matéria, quem participa da vida institucional sabe que realmente há aí um espaço para agressões, ofensas, que ultrapassam o limite da liberdade de expressão e que acaba tendo reflexo nas leis orgânicas que exigem, por exemplo, comportamento compatível com a dignidade do cargo, urbanidade e outros tantos princípios institucionais. E, no caso específico, eu também concordo com o senhor Fabiano na tese sustentada por excelência, que é um procedimento do Ministério Público Federal, mas, em princípio, não vejo nenhum óbvio a que o colega coloque numa rede cópia da representação que o fez, que não tem, não está coberto pelo sigilo. Mas não é paradoxal o entendimento que tenho minhas sérias restrições a esse tipo de discussão em rede, as ofensas, já assisti, li, vi, coisas absurdas. Então, acredito que um encaminhamento para que o Ministério Público Federal, talvez até os outros, reflitam sobre essas discussões e possam até, eventualmente, regulamentar os usos das redes internas, eu acredito que a proposta possa trazer um debate, quem sabe, uma conclusão a contento, porque a rede de computadores impõe uma situação muito interessante atrás de uma tela, às vezes, de madrugada, sem dormir, ou até em condições psicológicas bem adversas, todo mundo escreve o que quer. E, depois, isso acaba gerando situações internas e até ocupando o tempo do Conselho para enfrentar essas situações. Então, eu queria me adiantar aqui, fazendo essas reflexões, que já tenho muitas preocupações com essas redes e acompanhando o Conselheiro Fabiano na íntegra. Eu tenho só duas considerações ou questões que eu dirijo ao relator, ao senhor presidente. Vossa Excelência arquiva por entender que já, por haver já um procedimento que coincide em tóton com este que está sendo votado. É isso? Conselheiro Fabiano, é aquela hipótese de que ele postou a reclamação, a representação é essa? Ele postou a representação na rede. Sua Excelência entendeu que este ato por si só, como a representação, não há sigilo, imposto à representação, não mereceria paros, se eu não estiver enganado. Eu digo se eu examinar pelo ângulo do sigilo, realmente, mas eu examino mais, eu examino também pelo lado de uma falta funcional. Se no conteúdo da representação eu cometo uma agressão, cometo uma imputação falsa de crime a alguém, ora, o conteúdo da representação, tudo bem, não é sigiloso, mas ele pode trazer ali, pode trazer uma falta disciplinar naquela representação. Compreende? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, não é exatamente pela falta de sigilo. Por quê? Porque na representação pode ter descortesia, falta de urbanidade, imputação falsa de crimes, em tese, sempre em tese, estou falando em tese. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que me move ao arquivamento neste caso é que está em trâmite no âmbito da corrigidoria um procedimento que apura se houve imputação falsa, se quem está com a razão nesse negócio, entendeu? Aprecie o mérito da representação. Então, eu achei que lá os desdobramentos daquela sindicância teremos como apurar se houve excesso, se não houve, etc. E não aqui exatamente. Então, é essa a minha... E sugiro e recomendo que o MPF regulamente é uma questão. Lembrando que se trata de uma rede pública, não é? mantém o literário todas as redes, se não me engano, não é conselheiro Jarbas. E essa é uma questão que eu me lembro que a conselheira Cláudia Chagas há tempos discute, que é, presidente, que me parece que as redes são tratadas meio como avatares. Então, as ofensas prosperam como se se tratasse de algo, primeiro, normal, admissível e a rede, eles tendem a atribuir à rede um caráter privado. Essas redes não são mantidas pelas associações. Porque, se elas fossem mantidas pelas associações, aí era hipótese de não conhecimento pelo Conselho. Salvo, claro, se houvesse alguma... Mas apenas uma questão. Por exemplo, no nosso, no caso do Ministério Público de Goiás, a rede é da nossa associação, não sei do MPF. Eu não sei do MPF, no caso. A do Ministério Público Federal... Eu acho que não tira o direito, o dever de urbanidade... Não, esse dever não, é isso que eu disse. Agora, a rede sendo privada, ela não há de se submeter à regulamentação do Conselho, mas a oficial, sim. É só as consequências. Só para esclarecer, a rede do Ministério Público Federal, a rede de membros, é uma rede oficial, obviamente, e tem por destinação discussão de assuntos institucionais tidos por relevante. Predomina uma ampla liberdade de manifestação e, evidentemente, que se alguém concretamente cometer qualquer desvio, está sujeito à responsabilização por conta desse desvio que cometer por conta daquela conduta. Já até discutindo o caso em tela, eu, em princípio, me parece que a posição adotada pela Corrigidoria Nacional é bastante plausível. Ou seja, examinando o caso concreto, o Luiz nombrou não haver violação de sigilo funcional, pois a inicial, a representação que provocou a ação da Corrigidoria Geral, do MPF, ou a Corrigidoria Nacional, não tinha caráter sigiloso. o procurador representante formulou um documento, foi um documento produzido por ele, não pela Corrigidoria. Ele entendeu de divulgar, evidentemente, o fez por conta e risco, porque a parte atingida, em vez do brande eventual crime contra a honra, poderia agir tomando as medidas cabíveis. Então, essa solução me parece plausível. Acho instigantes à discussão provocada pelo iminente conselheiro Fabiano. Eu reluto em seguir a vossa excelência, conselheiro Fabiano, na recomendação pela regulamentação da rede. Eu reluto pelo seguinte, ela é um instrumento muito importante de divulgação livre de ideias e há o receio de que, se ela for regulamentada, poderá ser de maneira restritiva inibindo a livre troca de ideias. Abusos devem ser pontualmente objeto de consideração. Poderão caracterizar infração ao dever de urbanidade, poderão caracterizar eventualmente até ofensa à honra. Então, deve ser tratado. Ainda acho prematuro, prematura a ideia de uma regulamentação que possa inibir. De um modo geral, e aqui eu falo como alguém que... Vossa Excelência acabou de mencionar um fato que eu observo que Vossa Excelência falou dos objetivos da rede, discussão de temas institucionais. Regulamentação poderia dizer isso que Vossa Excelência acabou de dizer. Compreende? Uma regulamentação não significa necessariamente restrição. Dizer, explicitar quais são os objetivos gerais da rede, quais são os princípios que informam a troca de... Unidade. Eventualmente... Mas eu respeito e entendo a posição de Vossa Excelência. Considerando, conselheiro Mário, que se houver uma restrição à liberdade de expressão numa regulamentação, o conselho está aqui para corrigir. No MPDFT existe uma recomendação com balizas mínimas sobre isso. É claro que os casos são avaliados um por um, mas existem algumas normas... Agora, parece que já houve problemas lá. Muitos. E ataques. Já houve até abertura de paz em decorrer. Eu tenho recordação. Agora, uma consulta. Parece, conselheiro Mário, que no MPF há duas redes, uma rede institucional e uma outra... Apenas para dizer que, havendo a regulamentação, ela seria aplicada também ao conselho. Não tem dúvida. Nós não temos rede. Não, nós mandamos e-mail com cópia. Não, acho... Não tem... Tem uma rede interna. É uma rede interna. É igual a do MPU, de um modo geral, é uma rede que pode abranger todos os conselheiros, todos os servidores. A rede não é do MPU? Não. Nossa. É nossa, mas é igual a do MPU, não é? Utilizei essa rede daqui. Você utiliza sem saber, porque você pode mandar só para os conselheiros, pode mandar para todos, pode mandar para um só. Esse espaço pode ser usado de várias formas. É como aquele personagem de Molière... O conselheiro se utiliza sem saber. São dois conselheiros. É como aquele personagem de Molière que fazia a prosa sem o saber. Conselheiro Mário, esse menino... Com referência ao tema, objeto da discussão, estão todos de acordo com a posição do conselheiro Fabiano? Conselheiro Mário, eu vou estar impedindo o veneno eminente conselheiro. Eu acompanho sua excelência pela conclusão, que é o arquivamento. Portanto, é o ponto principal. Acompanho sua excelência pelo arquivamento, adotando como fundamento de decidir o pronunciamento da Cogedoria Nacional, que não viu violação ao dever de sigilo, pois a peça divulgada não tem caráter sigiloso. Quanto às ponderações do iminente conselheiro Fabiano, eu diria o seguinte. Já disse. Já disse. Mas, para informar o iminente presidente, o membro eventualmente ofendido pode adotar as providências cabíveis na esfera penal ou extra-penal. E abusos cometidos na rede devem ser pontualmente tratados em caso de exigência. Em caso de... polêmica... O senhor Mário, como dizem lá naquela novela que está passando agora, Saramandaia, que eu achei bastante interessante, como sou um desregulamentista, eu voto com a vossa excelência. Nesse sentido, então, eu não voto em favor da recomendação de regulamentação com essas observações, pedindo o venho do iminente conselheiro Fabiano. O conselho, por maioria, julgou parcialmente para o presente, conselheiro Fabiano, não manteve improcedente o pedido, recomendando... Recomendando... Veja, por unanimidade foi improcedente e, por maioria, pedindo a recomendação. Eu estava aguardando essa... É por isso que eu perguntei a isso. Então, o conselho de unanimidade julgou improcedente o recurso interno. No último voto do conselheiro Fabiano Silveira, a maioria a hipótese de recomendar ao Ministério Federal o início de estudos com a afinidade de regulamentar o tema no âmbito do Ministério Federal. É isso? Vencidos os conselheiros Mário Ponsaglia, Tito Amaral e Jefferson Coelho. Eu sou vencido porque eu tenho arquivado sistematicamente. Eu tenho essa posição de não regulamentar o distrito. Recentemente, há um caso do Distrito Federal muito rumoroso lá de rede que, mesmo com a regulamentação, veio a corrigidoria. Então, de forma que... Excelência, também um desregulamentista. Desregulamentista. Sr. Presidente, só me permite, conselheiro Fabiano, essa rede de membros do Ministério Federal tem um papel integrador extraordinário, porque a carreira nacional, a gente não conhece todo mundo. Mesmo num estado grande como Minas Gerais e as pessoas não se conhecem, o MPT também, quando nos conheceu pela rede. É interessante ver quando encontra, às vezes, a pessoa conhece pessoalmente, é uma outra... Atenção aqui, quando estudando aqui psicanálise, quer dizer que membros se conhecem nas redes. É isso, conselheiro Marcos? Eu queria também, os itens 140, 149, foram retirados de pauta por solicitação da conselheira Maria Esté. A corrigidoria apresentou, aproximando-se o início do fim, a corrigidoria apresentou aqui um relatório de gestão e a todos os conselheiros. Conselheiro Jarbas, o item 121. Como é, presidente? Eu sou o último aqui, não tem mais nenhum... Conselheiro Mário. Então, posso... Eu posso, eu posso ser o último. Ah, não, diga assim, respeito à antiguidade e àqueles que estão concluindo o mandato. Então, tem dois casos. Tem dois? Me tranquilo. Pode ser apregoado agora? Pode, pode. É o número 135 deles. Nós hoje estamos andando bem, vai dar para todos. 135 da pauta, senhor presidente. 135 da pauta. Eu vou ler a emenda, a emenda, nos seguintes termos. Pedido de avocação, procedimento administrativo e disciplinar instaurado pela Corrigidoria Geral do Ministério Público do Amazonas em fevereiro de 2002, ainda não julgado definitivamente em razão da demora injustificada no exercício da competência disciplinar da instância de origem e pedido procedente. A vocação pela Corrigidoria Nacional, reação de inércia do Ministério Público do Amazonas em notificar membro do Ministério Público sob termos de PDA, alegação de que sucessivos afastamentos da promotora de justiça investigada, férias, licenças para tratamento de saúde, licenças por doença em pessoa da família, prejudicaram a notificação para defesa. A previsão do artigo 310 da Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas, segundo o qual o membro do Ministério Público licenciado não poderá exercer qualquer de suas funções, nem mesmo outra atividade pública ou particular, não impede a notificação da investigada. Na linha do que entendeu a Corrigidoria Nacional, os argumentos apresentados não justificam o excesso de prazo para a conclusão do procedimento disciplinar em vista, inclusive, à possibilidade futura de prescrição. Demora injustificada no exercício da competência disciplinar na instância de origem procedente de pedido de avocação. Como voto, presidente? Conselho, unanimidade, procedente de pedido de avocação nos termos do voto conselheiro relator. 121. Revisão de processo disciplinar, esse aqui é do Estado do Piauí. Revisão de processo disciplinar, questionamento e decisão do Colégio de Procuradores de Justiça que manteve pena de suspensão de 15 dias, aplicada pelo Conselho Superior do Ministério Público Local. Regularidade do procedimento administrativo disciplinar em procedência. A decisão que determinou a aplicação de pena de suspensão pelo prazo de 15 dias tem previsão expressa na Lei Complementar nº 1293, bem como não há qualquer indício de regularidade que possa dar em seja anulidade do PDA ou cancelamento da pena aplicada. Embora exista decisão judicial suspendendo os efeitos de uma pena de censura anteriormente aplicada, pesa contra a requerente a existência de uma outra pena de censura, estando caracterizada assim a residência que justifica a pena de suspensão do prazo de 15 dias. Descumprimento de obrigação imposta a todos os membros do Ministério Público nos termos do artigo 82, 18 da Lei Complementar Local. Legalidade dos dados administrativos questionados em procedência da presente revisão de processo disciplinar. conselho unanimidade julgou improcedente o pedido de revisão do procedimento do relatório. Obrigado, presidente. 11 da pauta. Conselheiro Luiz Moreira. É o processo 1857, senhor presidente, Senhoras conselheiras, e provavelmente na próxima composição não existirão mulheres, então, não fica dois anos sem dizer senhoras conselheiras, Depende. Ah, porque posso falar senhora presidenta, Presidenta, ou presidente, depende. Adoto o relatório confeccionado pela relatora do feito, a eminente conselheira Thaís Chile e Ferraz encartado das folhas 1.305, 1.346 destes autos. Passo a tecer as considerações que julgo pertinentes para o final prolatar meu voto. E eu faço uma alteração, conselheira Thaís, com relação às preliminares em que eu divergi de vossa excelência e agora eu volto atrás para com a compadaria afastando as nulidades. Queria aqui de público dizer que eu volto atrás, não, fiz uma análise mais detida, verifiquei que vossa excelência não procedeu, vossa excelência não, a tramitação do processo em seu gabinete não acarretou qualquer nulidade. Ao analisar as preliminares rejeitadas pela ilustre relatora, verifico que efetivamente todas devem haver rejeitadas pelos próprios fundamentos delencados em seu voto, porquanto revejo minha manifestação anterior para aderir em tótuo ao voto da eminente conselheira Thais Ferraz. De igual forma, quanto ao mérito, observo que todas as imputações dirigidas a Helena Fiusa do Amaral Souto restaram fartamente comprovadas. Não é crível à luz do direito e dever de ofício das atribuições de atividades vinculadas à administração pública que servidores no exercício de atividades superiores possam, como na espécie, utilizassem recursos públicos como se estivessem realizando atividades particulares. A acusada Helena Fiusa Souto deixou claro, a partir de suas declarações, a forma como realizou as despesas efetuadas para aquisição do imóvel de Apuí, Amazonas, em absoluto de respeito aos princípios que regem a contabilidade pública e o direito financeiro, esculpidos mínimos na Lei 4.320.64. Não se respeitaram limites mínimos como o empenho de despesas, que representa justamente o ato emanado de autoridade competente, apta a criar para o Estado e, no caso, para o Ministério Público do Estado do Amazonas, obrigação de pagamento. Não houve sequer processamento regular para expedição e pagamento de três cheques emitidos no valor de, à época, R$ 150 mil para aquisição do supradito imóvel. Aliás, tratando-se de alguém que respondia pela chefia do Departamento de Orçamento e Finanças, é bastante relevante considerar que a forma desdenhosa como agiu perante o erário figura clara evidência de sua contribuição para realizar a manipulação do objetivo de maquiar a contabilidade pública daquele órgão. Resta ainda, à luz de todas as evidências fartamente produzidas no bolso do presente processo administrativo de avocação que é acusada, mesmo alegando conhecer problemas na contabilidade, omitiu-se quanto a este fato, admitindo, tão somente tratar-se de prática habitual e, portanto, teve contribuição decisiva para as práticas dos atos ilícitos apurados nos presentes autos. Não seria, portanto, outra a conclusão a qual chegamos de que resta evidenciada a participação da servidora Helena Fius Amaral do Ministério Amazonense, na prática de todas as infrações disciplinares alencadas na peça acusatória. de igual sorte em que pese a presença de autoria e materialidade na prática das faltas funcionais entabuladas nos incisos 1, nos incisos 1, 4 e 9 do artigo 149 da Lei Estadual do Estado de Amazonas, 1762, de 1986, pela servidora Helen Christian Rocha Ferreira Leal, observa a impossibilidade de aplicação da pena de repreensão, conforme previsto no artigo 158 desta lei, vez que resta prescrita pretensão punitiva. Ante o exposto, adiro integralmente aos termos em que foi proferido o voto da eminente relatora conselheira Thais Ferraz, votando pela procedência da pretensão punitiva na esfera disciplinar em desfavor de Helena Fius Adomaral Souto, por quanto presentes autoria e materialidade, haver descumprido os deveres funcionais previstos nos incisos 1º, 4º, 9º e 10º do artigo da lei nº 1762, de 36º e constituído as infrações disciplinares tipificadas nos artigos 157, 158 e 161 incisos 1º e 10º propondo a aplicação da pena de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 66 do mesmo estatuto legal prescrita a punição prescrita pretensão punitiva voto igualmente pela não aplicação da pena de repreensão com relação a servidora Helen Cristian Rocha Ferreira Leal ante a impossibilidade da aplicação da pena de repreensão por quanto prescrita pretensão punitiva voto igualmente pela sua não aplicação é o voto senhor presidente acompanhando a relatora alguma divergência o conselho a unanimidade julgou procedente o pedido não é conselheira da relatura conselheira Thaís Ferraz 4 da pauta presidente item 24 PCA 1271 2011 43 querido ministério do estado do rio de janeiro procedimento de controle administrativo lei estadual 2819 barra 1997 e resolução GPGJ 1221 barra 2004 cobrança das despesas operacionais com fornecimento de certidões informações e cópias repográficas procedência parcial trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de despacho do excelentíssimo conselheiro Adilson Gurgel que figura aqui como requerente com o objetivo de apurar a legalidade da exigência de pagamento de valores para o fornecimento de certidões no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na fórmula da resolução GPGJ 1221 barra 2004 2 a lei estadual número 2819 barra 97 que dispõe sobre a cobrança de valores para o fornecimento de certidões informações e cópias repográficas explicitada pela resolução 1221 de 2004 do MP do Rio de Janeiro não autoriza a exigência de taxa nas hipóteses indicadas no artigo 5º inciso 34 da Constituição Federal ilegalidade do ato administrativo procedência parcial do procedimento eu destaco que basicamente se cuida portanto a matéria que diz respeito ao artigo 5º da Constituição Federal inciso 34 a linha B são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal do Supremo Tribunal Federal adianto que no caso examinado a lei estadual nº 2.819 de 97 que cria na estrutura administrativa da Procuradoria Geral de Justiça o fundo especial do Ministério Público estabelece no artigo 4º que constitui receita do referido do fundo especial dentre outras as provenientes da prestação de serviços a terceiros e a taxas cobradas pela expedição de certidões de atos praticados por qualquer órgão de execução do Ministério Público ou dos seus serviços auxiliares daí o fundamento em tal dispositivo e legal foi editada a resolução questionada do objeto do presente PCA ao qual explicita as regras para expedição de certidões e fixos valores serem cobrados pela instituição referente a certidões repográficas solicitadas por interessados para a defesa de direitos e esclarecimento de situações estão isentos de pagamento há de acordo com o mencionado ato normativo valores diferenciados de um lado para o oferecimento das certidões e informações e de outro para as cópias repográficas estão isentos do pagamento pessoas enroladas no artigo 7º da resolução quais sejam os carentes os servidores daquele MP estadual e o poder público guardadas as proporções diz tem-se que a hipótese ou a examinada não traz não desperta não traz problemática similar a discussão já travada no Supremo Tribunal Federal e aqui eu assinalo que a resolução em questão autoriza apenas a cobrança de taxa de interessados para o fornecimento de certidões para fim de defesa de direitos ou esclarecimento de situações não alcançando a exigência de valores no caso de fornecimento de certidões para fins de defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal hipótese de resto vedada pela carta de 1988 caso haja exigência de taxas por parte de membros do parque estadual nos casos apontados na Constituição Federal tal ato administrativo não encontra amparo na referida lei estadual de 2018 explicitada pela mencionada resolução GPJ o que seria portanto ilegal e inconstitucional relativamente a alegação do órgão ministerial do estado do Rio de Janeiro de que o valor cobrado tem caráter ressarcitório não se confundindo com a taxa que possui caráter remuneratório entendo que a questão comporte o seguinte exame aqui senhor presidente na verdade para resumir eu digo que naturalmente nas hipóteses contempladas no texto funcional não pode haver cobrança de taxas e nesse sentido eu julgo parcialmente procedente o presente PCA para determinar o ministério do estado do janeiro que para o fornecimento de certidões observe os termos da lei estadual número 2819 barra 97 enquanto em vigor ante a presunção de constitucionalidade das normas e da resolução da própria Procuradoria Geral de Justiça número 1221 barra 2004 abstendo-se de exigir para tanto o pagamento de taxas nas hipóteses não contempladas nos referidos de promos normativos especialmente naquelas indicadas no artigo 5º inciso 34 da constituição federal que eu aponto uma aparente inconstitucionalidade no dispositivo da lei estadual número 2819 barra 97 que não interfere com o julgamento do presente caso ao prever o pagamento de instituição de taxas a lei estadual deixou de estabelecer no corpo no seu corpo alguns aspectos essenciais da respectiva norma de incidência tributária a saber o sujeito passivo da obrigação tributária a base de cálculo e alíquota do tributo relegando tal tarefa ao poder executivo desse modo salvo melhor juízo a aparente inconstitucionalidade na norma em tela uma vez que o poder executivo não detém competência constitucional para estabelecer os aspectos essenciais da norma tributária e aqui então como adendo eu proponho encaminhamento de de cópia da lei estadual número 2.819 barra 97 ao excelente expulgador-geral da república para examinar eventual propositura dia a dia em caso entenda ser referida a lei incompatível com a constituição esse é um aspecto secundário do voto na parte expositiva no que diz respeito a matéria posta e trata-se de uma representação que foi formulada a esse conselho o representante não preencheu requisitos regimentais e o conselheiro Adilson Gugel a quem foi distribuído entendeu que a questão era relevante e resolveu encampar e submeter o presidente do PSA a esse plenário então a solução que eu proponho o senhor presidente é essa julgar parcialmente procedente para determinar o Ministério do Estado do Rio de Janeiro que para o fornecimento das certidões observe os termos da lei estadual de 2.819 enquanto estiver em vigor portanto ante a presunção de constitucionalidade das nobres e da resolução 1.221 de 2004 abstendo-se de exigir para tanto o pagamento das taxas nas hipóteses não contempladas nos referidos de promos normativos especialmente naquelas indicadas no artigo 5º inciso 34 da Constituição Federal você nem está concordando com o conselheiro Adilson Gugel ou advir? eu julgo parcialmente procedente só no tocante a esse ponto específico ele encampou e submeteu não tem nenhuma posição específica dele ele achou que a questão era relevante e tinha que ser examinada pelo conselho não, ele é o representante ele nem poderia votar ele encampou distribuída a vossa excelência sim eu sou o relator então na verdade apenas a questão seguinte a Constituição é aquela sobrança de taxas alguma divergência quanto ao tema? o conselheiro de unanimidade julgou parcialmente procedente o procedimento do conselheiro relator item 25 5 senhor presidente é processo é revisão de processo disciplinar 1.209 revisão de processo disciplinar ministério público do estado de São Paulo prescrição aplicação do prazo previsto na lei penal impossibilidade mérito senhor presidente eu vou eu tinha indicado como julgamento rápido mas existe uma questão que pode levantar a maior discussão neste plenário que é a aplicação do prazo de prescrição em havendo e não havendo instauração de procedimento então cancelamos o pregão é o item 35 da pauta agora item 35 recurso interno ministério público do estado de São Paulo é o requerido requerente Maurício Vicente Silvério decisão de pedido de providências rediscussão de matéria já apreciada por esse conselho nacional do ministério público com decisão transitada em julgado impossibilidade um recurso interno interposto em face de decisão monocrática que determinou o arquivamento liminar do pedido de providências em virtude de se tratar de mera repetição de matéria já apreciada pelo plenário deste conselho nacional do ministério público com decisões transitadas em julgado recurso interno na regramação disciplinar 246 2009 e RIEP 1591 2009 mera reiteração dos argumentos trazidos por ocasião da inicial e do recurso apresentados nos processos já julgados assim como na peça inaugural do presente feito inexistência de fatos novos relevantes manutenção da decisão recorrida pelas próprias razões aqui como já disse em MENTA trata-se de rediscussão de matéria já apreciada por este conselho nacional com decisão anteriormente já transitada julgada senhor presidente voto portanto pela pela improcedência conselho unanimidade julgou improcedente o recurso interno nos termos do voto conselheiro relatou item 39 da pauta conselheiro seu presidente só para confirmar o recurso interno 369 2012 recurso interno decisão da corrigidoria nacional que indeferiu liminarmente o processamento de reclamação disciplinar ausência de requisitos regimentais elementos minimamente suficientes para iniciar procedimento aporatório incidência do artigo 74 parágrafo primeiro do regimento interno do conselho nacional do ministério público recurso improvido é descabido o processamento de reclamação disciplinar que não preencha os requisitos previstos no artigo 39 do regimento interno mormente quando esta não apresenta elementos fáticos minimamente suficientes para justificar a instauração do procedimento aporatório inteligência do referido dispositivo regimental recurso interno improvido aqui eu estou reiterando a posição dotada pela corrigidoria nacional destacando que o hora recorrente não noticiou os fatos com clareza sendo um misto em detalhes essenciais tais como a especificação dos nomes dos servidores acusados setor e horário que foram atendidos quais termos e expressões foram empregadas elementos mínimos enfim para ensejar o prosseguimento da reclamação assim considerando as inúmeras atividades realizadas de outurnamento pela corrigidoria nacional muitas delas de caráter urgente e caráter interesse nacional vislumbro nas poucas informações trazidas nos autos pelo hora recorrente qualquer elemento relevante que possa justificar a reforma da decisão da corrigidoria nacional portanto voto pelo pelo improvimento do recurso interno conselho anonimidade julgou em procedente o recurso interno nos termos do voto do relator item 50 da pauta conselheiro Mário ep 1353 2011 representação por interessado aqui requerido o ministério público do estado de goiás representação por inércia ou por excesso de prazo alegação de inércia do ministério público de goiás na apuração de notícias de maus tratos animais em universidade comprovação da atuação arquivamento fundamentado independência funcional arquivamento da presente representação no caso dos autos as informações acostadas pelos requeridos demonstram inequivocamente a inocorrência de inércia do ministério público do estado de goiás na apuração dos fatos narrados pela requerente foram descritas diversas diligências realizadas com o intuito de averiguar as práticas da entidade educacional no trato dos animais bem como uma série de providências acertadas com a instituição com vistas a aprimorar e mitigar e a mitigar o sofrimento dos seres vivos nas aulas e experimentos científicos as decisões de encaminhamento e de equivamento devidamente homologadas encontram-se adequadamente fundamentadas evidenciando que o requerente externo mero inconformismo com seu teor por força do princípio da independência funcional tais atos não podem ser revistos por este conselho nacional portanto senhor presidente eu julgo improcedente a presente representação por inércia ou excesso de prazo conselho anonimidade julgou improcedente a representação por inércia do voto do relator item 93 da pauta que é um recurso interno senhor presidente nós chegamos a 40 processos julgados nessa sessão parabéns parabéns ao conselho o item 93 da pauta relatoria do conselheiro Mário Gonçalves recurso interno reclamação disciplinar arquivamento por prescrição com remessa de cópias a promotoria de justiça contribuições na área de improbidade ato de expediente inexigência de juiz aprofundado por parte de membro do membro remetente recurso desprovido aqui recurso interno contra ato do corredor nacional que ao arquivar reclamação disciplinar determinou o encaminhamento de cópias dos autos para a promotoria de justiça contribuições na área de improbidade ato de mero expediente insuscetível de impugnação pela via recursal dever funcional dos membros comunicar a possível irregularidade que virá ser valorada juridicamente apenas pelo órgão imbuído de atribuição para tanto ademais houve perda do objeto do recurso com a efetivação já essa altura do encaminhamento das cópias aqui senhores eminentes conselheiros o recurso interno foi interposto pelos promotores de justiça e assim pelais das reis e marcelo josé de guimarães e morais em face da decisão monocrática do excelentíssimo corredor nacional do ministério público que determinou o encaminhamento de cópia integral do procedimento disciplinar arquivado nesse CNMP a promotoria de justiça contribuições para analisar a eventual prática em tese de ato de improbidade administrativa então a corredoria nacional arquivou uma representação formulada em face de membros do ministério público do estado do amapá entendeu de encaminhar peças para que o órgão ministerial local competente para conhecer de ações de providências relativas à efetivação da lei de improbidade administrativa examinasse se houve ali algum ato que mereça a sua atenção sob a ótica da improbidade administrativa contra essa decisão de mero encaminhamento de peças se surgiram os membros mencionados e o meu voto como disse é no sentido de não dar provimento uma providência de caráter meramente administrativa que ademais disso nessa altura já foi efetivada as peças já chegaram lá para o promotor com atribuições senhor presidente portanto pelo desprovimento do do recurso o selho a unanimidade julgou em processo eu mando o voto do relator só para perder a minha ignorância por que o recorrido aqui é o subprocurador-geral da república esse o subprocurador-geral da república foi quem inicialmente representou a congedoria nacional a representação dele foi arquivada mas extraiu-se cópias e foi encaminhada ao órgão do MP do Estado de Zavapá se lhe era Dilson Gugel teria algum processo? Sim, senhor pode vamos só que número não vamos só eu tenho o número de pauta excelência eu só não tenho o número de pauta aqui o primeiro é o 00 enquanto identifica aqui o número da pauta queria registrar a presença da procuradora-geral do Estado do Maranhão entre nós aqui doutora Regina e seja bem-vinda a este conselho em nome de todos os conselheiros e a presença de vossa excelência nessa oportunidade 103 da pauta 103 da pauta e a presença 103 da pauta e a presença 103 da pauta e a presença do procurador do procurador de justiça Aderbal Simões Barreto sobre a legitimidade ou não da atuação dos promotores de justiça no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em processos concernentes a crimes previstos no decreto lei 201 barra 67 examinei o processo e todas essas essas representações foram feitas mediante delegação de competência do procurador geral de justiça e assim ementei o processo procedimento de controle administrativo legitimidade da atuação dos promotores de justiça no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em processos concernentes a crimes previstos no decreto lei 201 167 previsão em ato normativo que se fundamenta no artigo 29 inciso 9 da lei 8.625 93 e no artigo 8.6 inciso 14 da lei complementar estadual número 11 barra 96 delegação promotor de justiça de atribuições afetas ao procurador geral de justiça exercício de funções junto ao tribunal possibilidade legalidade do ato normativo pedido improcedente inclusive essas designações são feitas de promotores que pertence a um grupo designado pelo procurador de justiça especialmente para examinar é um núcleo de crimes atribuídos a prefeitos então quando tem os julgamentos no tribunal é exatamente específico divergência o conselho a unanimidade julgou improcedente o procedimento de controle e administração o termo e do voto do relator a outro adiante conselheiro Luiz Moreira eu já examinei aqui o processo que eu pedi vista em mesa número 80 salvo engano da conselheira Thais Ferraz relatoria o procedimento o PCA 703 2012 exatamente eu adiro ao voto da relatora senhor presidente senhor presidente eu peço vista eu peço vista após o voto do conselheiro Carlos Moreira a relatoria requeriu vista regimental regimental não é então adianto o voto com a relatoria eu adianto antecipo o voto antecipação de voto o conselheiro título Amaral Amaral que é companhia relatora é isso eu peguei aqui o item 6 que é o embargo de declaração que da pauta conselheiro Adilson buzeu cujos documentos não foram encaminhados então assim mentei embargos de declaração interposição por meio eletrônico originais não encaminhados no prazo regimental não conhecimento os presentes embargos de declaração foram interpostos por meio eletrônico sem que fossem apresentados os originais no prazo de 5 dias como determina o artigo 39 para acontecer do regimento interno não conhecimento por força do comando contido na parte final do supracitado dispositivo regimental arquivamento do feito o seu verificar que é um pedido de vista do conselheiro Almino Afonso que tem esse é o item 6 6 6 mesmo em barro de declaração temos é um embargo de declaração já está há tão tempo que pedido de vista não foi iniciada a votação anteriormente porque tem um pedido de vista aqui iniciado mas vamos cancelar o pregão e nós vamos manter mantemos esse 6 só que nesse caso eu também estou impedido de participar passaria a presidência conselheira externa o item 6 e poderíamos votar colher os votos colher os demais votos o conselheiro Almino já votou mas aí dá para aplicar aquela regra regimental me parece é verdade não está presente não estando presente como amanhã a sessão está destinada menos que queiram fazer amanhã também pode ser feita amanhã tem 6 já votou novamente o voto do conselheiro relator foi pela pelo não conhecimento dos embargos não provimento foi feito por meio eletrônico e não vieram os documentos para orientar presidente o processo não está devidamente instruído para julgamento não não juntou ainda não senhora presidente o processo está com vista para o conselheiro Almino Afonso sim o que consta é que após o voto do relator no sentido de negar provimento aos presentes embargos pediu visto o conselheiro Almino Afonso os demais aguardam certo eu consulto se não poderíamos aguardar até amanhã então se todos estão de acordo só que amanhã é dia de sustentação oral não sei se o conselheiro Almino Afonso estará no período da tarde hoje então aguardamos melhor aguardar para julgar estou aguardando o seu excelente no começo da tarde ver se eu consigo definir que não devolvo a presidência então eu 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 excelado pregão excelência eu posso colocar em julgamento o processo 101 101 o item 101 trata-se de um pedido de providências do Ministério Público do Trabalho no qual membros do Ministério Público do Trabalho demonstraram insatisfação com a atuação de algumas auditoras fiscais do trabalho do MTE então eu eu verifiquei estudei o processo e as reclamações não são assim de procedência de problemas de ilegalidade de tratamento ou qualquer coisa por exemplo a primeira reclamação é que o 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 um um depoimento do o o do trabalho e ela só entregou no dia seguinte. A segunda foi a reclamação de má qualidade do veículo que transportou os membros do Ministério Público até o local dos acontecimentos. E também reclamando que o deslocamento do membro do Ministério Público do Trabalho para a rodoviária em táxi particular em vez de veículo conduzido por policial e conversa das auditoras em tom alto e retirada de equipamento de informado da sala de reunião após pausa para uma audiência. E eu ementei da seguinte forma e o próprio procurador geral do trabalho ele não entendeu como sendo o caso necessário de dar continuidade. E eu ementei da seguinte forma pedido de providências Ministério Público do Trabalho insatisfação de membros do MPT quanto a conduta de auditoras fiscais do trabalho e operação de resgate do trabalho escravo. A opção do PGT de não elevar a contenda ao nível institucional autonomia da unidade ministerial impossibilidade de intervenção do CNMP em procedência do pedido. Não cabe a este órgão revisar posicionamentos livres de vício e me excluindo-se em escolhas discricionárias locais ou modificando opções válidas efetivadas pelas unidades de origem. Se interviasse nesse caso o CNMP estaria a infringir a autonomia administrativa do parquê quando ao revés cumprir justamente o zelo pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público na forma do que dispõe o artigo 130A para o segundo e sexto primeiro da Constituição Federal em procedência do pedido. Alguma divergência? O Conselho a unanimidade julgou em procedência o pedido de providência nos termos do voto do Conselheiro Adilson Gugel. Por enquanto não, deixa eu olhar enquanto o processo é a acessão. Conselheiro Fabiano com a palavra. Sr. Presidente é que a eminente Conselheira Thais Ferraza apresentou um voto sobre no procedimento de controle de 52. Qual é o item, Conselheiro Thais? E eu tenho vista para vista no 16. Muito bem. Eu gostaria aqui de primeiro render minhas homens com o Conselheiro Thais pela qualidade do voto e eu estou com a conclusão de sua excelência que é possível a conversão da pecúnia em licença prêmio por tempo de serviço na constância do vínculo funcional quando o membro beneficiário já tinha implementado o período aquisitivo subsequente tendo sido implementada bem de serviço público a fruição do benefício originado do período anterior por indeferimento de pedido oportunamente formulado eu reajusto o meu voto para incorporar sua excelência li o voto de sua excelência ela faz uma distinção inteligente me parece muito inteligente entre férias e licença prêmio sublinha o fato de que a licença prêmio pode ser gozada em períodos superiores ao contrário da férias que geraria uma indenização ter um outro fundamento jurídico então eu ajusto o voto para acompanhar sua excelência neste ponto específico e também sua excelência concorda comigo com relação a bom então seria neste ponto específico estou reajustando meu voto para acompanhar digamos para enfim entendendo que é uma solução mais consistente mais do ponto de vista jurídico e mais digamos conforme a natureza do instituto da licença prêmio conselheiro Fabiano você poderia resumir a conclusão do conselheiro que eu faço quem sabe eu faço porque se alguém quiser adiantar a vota pois é existem duas discussões aqui uma delas diz respeito à possibilidade de conversão da licença prêmio durante o antes do término do vínculo com a administração eu estou entendendo que a regra não é a conversão a regra é o gozo da licença prêmio mas que em algumas circunstâncias seria possível sim a conversão desde que dois presspostos ficassem caracterizados primeiro a pessoa tem que ter tido o implemento do interregno que permitiria a ela já gozar uma segunda licença prêmio ela teve o direito à primeira passou o prazo até ela ter direito à segunda e não houve o gozo da licença prêmio ela acumulou períodos de licença prêmio mas que não basta essa acumulação o meu entendimento é de que a mera acumulação não significa que aquilo não foi gozado por interesse de serviço ela pode ter sido acumulada por interesse do próprio membro que pode ter deixado para depois o gozo para utilizar num período em que entenda que vai ser mais conveniente agora se junto com esse pressuposto que seria a essa acumulação ele tiver formulado no curso desse interregno período em que ele já tinha direito a gozar licença prêmio se ele tiver formulado um pedido e esse pedido for indeferido pela administração formalmente indeferido pela administração eu entendo que aí sim ele teria direito a essa indenização certo não basta portanto que tenha havido acumulação porque eu entendo que não se pode presumir nesse caso que a pessoa não pôde gozar simplesmente porque ela acumulou ela pode ter acumulado por interesse de acumular ela quer gozar mais adiante ela prefere usar esse prazo mais adiante então uma das partes do voto diz respeito a essa possibilidade da conversão antes da extinção do vínculo a outra parte em que em parte eu concordo com o conselheiro relator diz respeito a alguns limites que a administração colocou para o gozo da licença-prêmio em termos de período que a pessoa vai poder gozar então o mínimo de tempo que o membro pode pedir segundo a resolução seria de sete dias ele não pode gozar menos de sete dias quando ele pedir eu quero sete dias de licença-prêmio ele não poderia gozar menos de sete segundo a administração não poderia pedir um dia por exemplo e que o mesmo ato estabelece que também não pode ser superior a 60 dias eu faço aqui uma distinção eu entendo que é muito razoável que a administração estabeleça um tempo mínimo porque senão vira realmente uma esculhambação é muito complicado eu concordo com vossa excelência nesse ponto também nesse ponto o máximo não o máximo é que eu entendo que não é possível porque o máximo a lei já diz que é 90 dias então o que a administração pode fazer é dizer olha não posso te dar os 90 dias porque não é do interesse do serviço nesse momento eu não posso te dispensar então ele não concede o período mas não limitar o período olha só voto a pessoa pede 90 e a administração dá só 60 então indefira então indefira então eu faço essa distinção para menos é razoável por uma questão de organização do serviço agora para mais não qual é portanto só para orientar aqui o debate conselheiro Tito qual é portanto a única digamos divergência residual é que sua excelência entende com relação ao artigo 6º que o artigo 6º é enfim válido o artigo 6º é o seguinte fica limitada a concessão simultânea de licença-prêmio por tempo de serviço a no máximo 10% dos membros de cada membro eu entendo que aqui se a administração não tiver condições que ela indefira entendeu ela indefira indefira o pedido olha não tem condições e tal mas o membro quis usufruir daquele benefício naquele período entende então pelas mesmas razões inclusive com relação a mas eu acho que uma coisa não exclui a outra eu só acho que o fato da administração estabelecer uma regra objetiva dizendo que olha não tem como tirar mais do que 10% do serviço dos membros para efeito de garantia continuidade de serviço não significa que com isso ela não esteja indeferindo o pedido do membro que solicitar eu queria só jogar eu queria jogar mais um elemento nessa discussão mas veja se nós consideramos a regulamentação legal e aí digamos que o membro que não teria o direito àquele negócio apenas para esclarecer esse processo existivista regimental dos conselheiros Alessandra Moura Jarbas Soares e Luiz Moreira que mantém as vistas tem só queria indagar conselheiro traz uma outra questão esse indeferimento ele é fixado no período que foi solicitado porque tem por exemplo por conta da necessidade de serviço algumas administrações dizem eu só vou conceder licença-prêmio a tantos membros então você vai e pede gostaria de tirar licença-prêmio em janeiro de 2014 não só tem vaga para você tirar em dezembro de 2016 isso é um indeferimento é um indeferimento queria tirar dúvida também com o conselheiro Fabiano e com a conselheira Thais apenas me passou batido aqui se se for implementado o tempo hoje ele requer hoje e a administração indefere hoje ele pode então fazer justa não entendo que ele precisa acumular outro período mas por que se eu implemento o direito hoje a partir do momento que eu implemento o direito ou a administração me concede o direito ou me nega eu não vejo como razoável isso aí tem todo um período para poder não mas eu não vejo como razoável isso a partir do momento que eu implementei o direito imagine só se a administração chega no dia 30 e fala olha eu não posso pagar seu salário hoje aí você quer receber porque você implementou o direito fala não você só vai ter direito de receber quando você completar o outro direito implementado você tem direito a usufruí-lo imediatamente eu não vejo como razoável você fala olha você só poderá usufruí-lo eu respeito a posição de vossa excelência acho que é possível esse raciocínio só entendo que quando nós estamos tratando de um direito que significa o afastamento do membro do exercício das funções assim como já acontece com as férias tem que ter uma escala tem que ter uma tabela para garantir a continuidade de serviço por isso não acho que seja um absurdo assim como acontece com as férias não vejo como um absurdo que se postergue alguns meses para que a pessoa possa gozar não entendo que isso seja um indeferimento definitivo mas espera porque isso é implementado a cada cinco anos da licença-prêmio então você você implementa hoje e a administração só possa lhe deferir o direito dentro de um período de cinco anos ou você implementa o direito ou não agora com relação a administração fazer uma escala alguma coisa assim ok olha não posso deferir agora tem uma escala só pode ser daqui a um tempo você está no número tal da lista então que indefira porque pode ser que quando a administração possa me indeferir aquilo não me interessa eu tenho interesse em usufruir a licença-prêmio já com todos os requisitos implementados agora não só posso lhe conceder daqui a um ano e meio olha daqui a um ano e meio eu não posso viajar mais eu não posso fazer o que eu quero eu não posso concluir um mestrado um estudo alguma coisa então eu prefiro que me pague ou você me concede o direito de usufruir agora ou então me ressarça acho que é razoável isso agora tem que esperar implementar um outro período ou seja eu dar à administração o direito de deixar para cinco anos ele está acolhendo uma maior extensão eu vou encerrar a sessão agora pela parte da manhã e retomamos a discussão na parte da tarde só para fazer o registro é que portanto eu reajusto o voto no sentido de acolher as conclusões da eminente conselheira Thais Ferraz no que diz respeito às alíneas B e C do seu voto e mantenho a declaração de nulidade em relação ao artigo 6º da porcaria indicada então com o voto da conselheira Thais e os esclarecimentos prestados pelo relator já com as alterações iniciais eu suspendo aqui a sessão e retomamos às 14h30 e retoma esse julgamento 14h30 retoma essa mas eu quero votar não adianta eu tenho que marcar para 14h30 e não chegar aqui com a senhora eu gostaria de dizer que só vou ficar muito pouco na sessão da tarde porque tem que cuidar das questões da entrega do prêmio não estava prevista essa sessão então eu tenho uma série de providências a adotar não então retoma mais 14h se eu não tiver a conselheira está reaberta a 12ª sessão ordinária de 2013 inicialmente passo a palavra a conselheira Esther queria só solicitar a confirmação da prorrogação do prazo de conclusão solicitado pela comissão processante nos processos avocados 134 de 2012 barra 88 135 de 2012 barra 22 por mais 30 dias a contar de hoje que eu defiro por necessidade conselho a unanimidade é férias por prazo requerido obrigada em mesa prometendo para trazer do processo de que foi relatora a conselheira Maria Esther PCA 785 2013 e diversos outros que estão a peito eu não tenho 159 159 159 senhor presidente antes de expressar meu rápido voto a respeito do assunto quero dizer que nesse breve interregno em que formulei pedido de vista em mesa para trazer o caso a esse plenário logo no reinício da sessão eu fui contactado por um grande número de servidores do NPU pessoalmente aqui no meu gabinete na hora que eu saí para mostrar rapidamente pedi a gentileza de compreender que não teria como atendê-lo e que eu estava só pensando já estava com todas as informações pendentes a minha caixa postal nesse íntimo foi bombardeado com uma série de mensagens eu diria que a grande maioria é mensagens legítimas mas eu já adianto aqui que uma ou outra eu vou selecionar para eventualmente mandar para a corrigidoria nacional este conselheiro não se deixa pressionar de modo algum por ninguém a única pressão que eu tenho como legítima e a qual eu não posso resistir conselheiro Tito é a pressão que me faz a minha consciência ético e a consciência jurídica essa eu me rendo a ela os esposos em casa também isso aí não tem jeito mas eu não queria abrir minha intimidade aqui feito essa observação e dizendo então seu corrigidor nacional que talvez tenha que encaminhar uma ou outra a grande maioria de todas as mensagens educadas de pessoas que estão pleiteando de modo legítimo pois bem o caso trazido pela conselheira Maria Esther é no tocante ao seu mérito idêntico ao caso anterior julgado de relatoria do conselheiro Adilson Gugel envolvendo a situação dos servidores deste conselho nacional do ministério público as normas legais são normas jurídicas são as mesmas a conselheira Maria Esther apontou essa identidade de situações essa grande essa simetria de situações e por conta do princípio da isonomia o seu voto é pela procedência dos PCAs em questão para estender ao conjunto do MTU a determinação anteriormente voltada à administração do CNMP sua excelência também ressalvou em seu voto a necessidade de que a administração do MPU leve em conta na efetivação da decisão os limites orçamentários estabelecidos é bem provável que em sendo julgado procedente do presente do IPCA a administração do MPU ao implementar tal decisão não tenha recursos suficientes à sua disposição para a efetivação dessa decisão o que importará em créditos nessa solicitação de créditos adicionais no momento oportuno que o Congresso também no momento oportuno haverá de avalizar senhor presidente eu acompanho o voto da eminente relatora reforçando o aspecto da necessidade de se contemplar se contemplar os limites orçamentários existentes e a lei de responsabilidade fiscal reconheço total legitimidade a Procuradoria Geral da República e essa manifestação minha é despiciente de eventualmente questionar essa decisão desse plenário no Supremo Tribunal Federal sem entender enfim que não não há qualquer sem entender seu caso a exemplo da própria outra decisão mas eu acho que esse plenário em tendo decidido o PCA anterior relativo a seus servidores desse conselho da forma como decidiu não tem por que não estender essa decisão ao conjunto do do Ministério Público da União então eu acompanho simplesmente o voto da eminente relatora senhor presidente senhor presidente voto com a relatora acompanho a relatora havia um pequeno ajuste não é conselheiro já mas só de já foi incorporado ao voto foi de atendidos para observados já modificados tá mas já já foi alterado conselheiro Jarbas com a palavra acompanha a relatora alguma divergência o conselheiro unanimidade julgou procedente procedente em parte não é conselheiro se é isso o total procedente o procedimento de controle administrativo nos termos do voto da relatora sem ser decido presidente só para registro ontem eu pedi vista em dois processos prometendo que traria voto hoje quero dizer que meus votos estão prontos são dois casos um de relatoria do conselheiro eminente conselheiro do Jarbas Soares em que consta que pediu vista comigo o conselheiro Almino Afonso e o outro caso é de relatoria do próprio conselheiro Almino Afonso então em sua excelência chegando ao plenário senhor presidente eu gostaria de poder proferir os respectivos votos cumprindo o que eu havia prometido senhor presidente nós voltaremos àquele assunto que foi suspenso no porque como praticamente são as últimas sessões necessitais do que a gente eu vou só pregoar dois que pela manhã ficaram de relatoria do conselheiro Alessandro Tramuro é o item 47 da pauta eu peço permissão ao plenário para apenas fazer a leitura da emenda é item 75 é um pedido do servidor do Ministério Público de São Paulo solicitando pagamento de conselheiro Alessandro esse é o item 125 75 75 75 é um pedido do servidor do Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando a conversão dos dias trabalhados na função eleitoral ou uma gratificação eleitoral eu vou ler a emenda procedimento de controle administrativo pedido de conversão em pecúnia dos dias trabalhados no plantão por servidor do Ministério Público e pagamento de gratificação eleitoral trabalho extraordinário do servidor é compensado mediante dia de folga por ato normativo interno do Ministério Público de São Paulo inexistência de previsão legal para conversão em dinheiro ou pagamento de gratificação eleitoral em procedência do pedido alguma divergência senhor presidente eu tenho um procedimento correlato e eu vou acompanhar o conselheiro Alessandro Murras dizendo que no caso concreto porque estou tentando interpretar uma alternativa e já até ofereci o TSE já me respondeu porque na verdade quando os servidores estão na atividade eleitoral em tese estão prestando serviço à União em tese de outro lado a dedicação dos membros dos servidores do Ministério Público àquele com qual atua é ao cargo e não talvez a função tudo isso em tese são duas questões ainda que eu ainda não formatei uma opinião já oficia o TSE o TSE já me respondeu estamos aí vendo que é possível construir nessa questão então no caso específico como não há ainda um funcionamento eu quero registrar que acompanhe o relator no caso concreto sem prejuízo de eventualmente na situação que está comigo de outro estado ter uma posição diferente obrigado conselho a unanimidade julgou o improcedente o procedimento de controle administrativo nos termos do voto do relator o item agora 47 não é conselho se permitir tem uma proposta de resolução foi formulada ainda pela conselheira Thais aproveitando que é sua penúltima sessão sobre uma resolução número 76 barra 2011 apenas acrescentando dois incisos inciso quarto o inciso terceiro tá é o item 155 155 o voto no sentido de aprovar a proposta de alteração da resolução essa é do programa do adolescente aprendiz que você foi proposto a inclusão do seguinte item ser egresso do serviço ou programa de acolhimento e o último estar inserido em serviço ou programa de acolhimento essas duas proposições é que nós tínhamos feito uma reserva de vagas no sistema de programa do adolescente aprendiz uma parte das vagas teriam que ser reservadas para o sistema socioeducativo e eu estou sugerindo que essas vagas sejam divididas também com aquelas pessoas aquelas crianças não crianças os adolescentes que se encontrem em acolhimento institucional será para os menores oriundos não apenas para os adolescentes em conflito com a lei mas também para aqueles que são vítimas e que se encontram nos abrigos hoje em dia acho que cria uma oportunidade muito importante é uma inclusão obviamente a partir da idade que a constituição permite que participem do programa de adolescente de aprendiz é interessante que estamos caminhando e caminhando muitíssimo bem num sentido oposto ao que caminhou o CNJ porque o CNJ ao baixar uma resolução que fala sobre o ficha limpa proibiu que egressos do sistema prisional ocupem cargos de confiança no poder judiciário e nós estamos ao contrário indo muito bem estimulando que essas pessoas que quer dizer lógico que são situações diferentes do adulto e do adolescente mas o Conselho Nacional do Ministério Público com essa proposta de vossa excelência conselheira Thais está buscando resgatar aquelas pessoas que eventualmente se desviaram das normas de conduto o CNJ ao contrário quer que as empresas privadas acolham os que cumpriram pena mas o serviço público não pode quer dizer então faça mas eu não vou fazer então parabenizo o relator e a vossa excelência pela iniciativa o pedido é justamente no sentido de estender além daqueles que estão no sistema socioeducativo também para aqueles que estão na condição de vítimas mesmo que estão numa situação de vulnerabilidade junto aos abrigos porque foram afastados de suas famílias ou porque por alguma razão perderam os pais enfim estão nessa situação de acolhimento institucional parabéns eu tenho eu sei que a preferência do conselheiro Tramuzes né aprovamos a a a resolução na forma proposta é isso conselheira Alessandro agradeço conselheira Alessandro ter tido a oportunidade de participar desse julgamento aprovada a unanimidade seu presidente eu sei que o conselheiro Alessandro Tramuzes tenha preferência eu tenho uma situação eu estava esperando o coro ficar melhor composto é o item 4 da pauta do Ministério Público do Rio de Janeiro mas eu espero aí o é o item 4 é que eu é um voto vista da minha parte e o relator o conselheiro tido lamentavelmente encerra o mandato na segunda-feira eu tenho que concluir esse julgamento é o caso conselheiro Alessandro item 47 da pauta item 47 é uma reclamação para a preservação da competência da autoridade da decisão do conselho o caso diz respeito a uma situação no estado de Minas Gerais e que a decisão que estaria sendo violada do conselho foi proferida salvo engano pelo conselheiro Adilson Gurgel trata-se de acumulação de proventos de aposentadoria o conselho não admitiu a hipótese de acumular dois cargos o de magistrado aposentadoria de magistrado com aposentadoria de membro do ministério público e não obstante a decisão do conselho a câmara de procuradores do estado de Minas Gerais decidiu de modo divergente então vota no sentido de caçar essa decisão da câmara de procuradores do estado de Minas Gerais em relação a dois a dois membros aposentados no entanto um deles conseguiu uma decisão favorável no tribunal de justiça do estado de Minas Gerais ainda não pela informação ainda não transitada em julgada então com relação a um ao outro no caso não pode é pela procedência da reclamação e com relação ao outro enquanto sob júdice então com relação a isso que está sob júdice senhor presidente com relação a esse caso em que o tribunal de justiça concedeu uma liminar vejam há uma resolução do CNMP regulando a matéria a decisão do conselho do CNMP então vejam em última análise as decisões do Conselho Nacional do Ministério Público que eles teriam que fazer a opção as decisões do Conselho Nacional do Ministério Público são atacáveis passíveis de ataque perante o Supremo Tribunal Federal não perante o Tribunal de Justiça ao que ao que se dissume o Tribunal de Justiça de Minas Gerais invadiu a esfera de competência do Supremo Tribunal Federal então eu agregaria o encaminhamento de peças à AGU para as providências cabíveis em face da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais eu incorporo a sugestão do Conselheiro Mário Bonsagro e ao Conselho Nacional de Justiça sem prejuízo do Conselho Nacional são duas providências distintas a AGU e ao CNJ encaminhamento de cópias eu incorporo a sugestão do Conselheiro Mário Conselheiro Minente Conselheiro Jarbas um membro do Ministério Público de Minas Gerais insurgindo-se contra uma decisão desse Conselho foi ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando a rigor a competência seria do Supremo Tribunal Federal o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspendendo uma decisão indiretamente do próprio Conselho Nacional do Ministério Público então parece ter havido uma usurpação da competência do Supremo e é de se comunicar a AGU para eventual reclamação junto ao Supremo Eu conheço o caso e confesso que tenho uma dificuldade enorme de participar desse julgamento mas não me sinto suspeito não e nem pedido porque sempre tem uma máxima na minha conduta aqui no Conselho que só se for uma questão muito pessoal para que eu me dê por suspeito ou impedido e nesse caso aí os dois colegas são dois juízes dois magistrados aposentados um do Rio outro de Minas Gerais que depois lograram o êxito no concurso do Ministério Público fizeram suas carreiras belíssimas carreiras dedicando como um jovem no vulgo da juventude ambos e aposentaram por implemento de idade aos 70 anos requereram obviamente a aposentadoria presidente no Ministério Público também e o Procurador Geral de Justiça meu sucessor também amigo mas isso também não me impede de participar dos julgamentos em deferiu foi feito um recurso para a Câmara de Procuradores que é como fosse o órgão especial do Ministério Público e o órgão especial entendeu que cabia-lhes aos provêncios da aposentadoria ainda assim o Procurador Geral de Justiça não determinou o pagamento e o Procurador Geral de Justiça se socorreu deste Conselho tendo em vista que entendeu e aí tem que respeitar a posição de sua excelência que ele não poderia determinar o pagamento mesmo com a determinação da Câmara de Procuradores que ao seu juiz estaria determinando o pagamento ilegal e um deles o Procurador de Justiça aposentado doutor Marcial Vieira de Souza no seu legítimo direito ao meu ver foi ao Tribunal de Justiça se socorreu disso conseguiu eliminar contra a decisão do Procurador Geral de Justiça e enfim ao meu juiz de forma absolutamente legítima e o doutor Sebastião que era até infelizmente perdeu o filho dele agora no promotor de Justiça há poucos dias e o doutor Sebastião me parece que não se insurgiu contra isso então eu com muita dificuldade confesso sou amigo pessoal do doutor Marcial do doutor Sebastião mas com muita dificuldade mesmo mas entendendo as circunstâncias eu acompanho o relator mas acredito que o doutor Marcial Vieira de Souza agiu no seu legítimo direito de defesa ao e ao Tribunal de Justiça defender o seu direito e aí cabe a GE lá recorrer se for o caso se recorreu não sei recorrer que for o caso porque a situação inclusive muito constrangedora internamente e tudo já tinha decisão daqui então eu no meu caso eu acompanho só a parte constante do voto do relator se me permite presidente eu rememoro o caso essa me parece ser uma decisão do conselho do final de 2011 nós apreciamos esse caso aqui e entendemos que era devida o relator conselheiro Adilson Gugel e o conselho seguiu sua excelência dizendo que ele não poderia acumular duas aposentadorias mas uma e aí o que me parece ser discutível é que segundo o relator conselheiro Alessandro Tramujas as deliberações posteriores tanto do conselho e o ingresso em juízo no tribunal de justiça de Minas Gerais ocorreu após a decisão do conselho ter inclusive transitado em julgado né então se trata de um contorno a decisão do conselho com certeza teria legítimo interesse em a justiça mas é o supremo mas aí eu acho sinceramente que tem os mecanismos processuais de cada um dos entes interessados de buscar suas alternativas né não entra em detalhes então eu acho que faz parte do legítimo e direito não há dificuldade né eu acho que está todo mundo de acordo exceto com com essa remessa com essa excelência fazer essa ressalva eu acho que está dentro do legítimo direito do eu acho que é um desprestígio para esse conselho que as questões as nossas decisões sejam contornadas desta forma acho que nós precisamos o CNJ não aceita isso o CNJ se já existe decisão transitada em julgado específica é uma forma de contornar dizer que está atacando o ato procurador-geral me parece salvo melhor juízo né acho que na verdade está atacando é a decisão do conselho que a essa altura o procurador-geral nem pode mais mudar porque já tem decisão do conselho ao que parece ele ingressa salvo melhor juízo no tribunal de justiça atacando a decisão do instantício do procurador-geral aqui também que está acompanhando a decisão do conselho administrativamente a decisão já tinha extrapolado a decisão do procurador-geral olha o paradoxo olha o paradoxo que surge daqui o conselho decide algo e essa decisão vincula os procuradores-gerais no caso aí o procurador-geral agora ele tem dois problemas a resolver ou ele descumpre a decisão do conselho ou cumpre a decisão do tribunal o procurador-geral no caso agiu como longa-manos do CNMP ao ao implementar a decisão só queria ressalvar que eu entendo que os meios processuais poderão ser utilizados pela AGE o conselho porque se fosse uma decisão genérica dizendo que em tese não é possível acumular até acho que poderia se chegar nessa interpretação agora se foi decidido o caso específico é uma forma de acabar contornando o entendimento do conselho por isso que entendi que sim cabe a nós até para garantir a autonomia das nossas decisões fazer essa comunicação mas entendo a conderação o conselho a unanimidade indicou procedente a reclamação nos termos do voto do relator ressalvada a posição sua posição pessoal vencido o conselheiro já na remessa na remessa a advogacia geral da união e ao CNJ senhor presidente eu teria aqui uma comunicação a fazer o plenário sim que é o seguinte eu queria até a ajuda aqui do senhor secretário-geral de vossa excelência porque é o seguinte de todos é conhecida aquela campanha que foi feita contra mim no senado da república né por meio de um dossiê falso eu não vou queria dizer aqui que eu não vou discutir essa campanha queria dizer o seguinte houve um procedimento que foi instaurado por mim a meu pedido aliás que foi arquivado administrativamente mas que ainda está em curso conforme solicitado por mim e uma delas é aqui na procuradoria da república do distrito federal que diz respeito a minha moradia se a minha moradia se dava em belo horizonte ou se dava em fortaleza no período de dezembro de 2011 janeiro de 2011 pois bem foi solicitado aqui ao conselho informações o senhor secretário geral as prestou de modo de modo que ele entendeu corretas eu também entendo como corretas as manifestações também não estou me surgindo contra o ato de vossa excelência eu queria que ficasse bem claro ocorre que no pedido também há uma solicitação de que o conselho forneça o seu endereço o meu endereço certo para verificação lá por parte do procurador da república de se o meu endereço é condizente com o que era então porque eu fui acusado de entre outras coisas de receber indevidamente diárias como se eu morasse em fortaleza certo então a questão do endereço é vital para dizer se eu sou criminoso ou não sou criminoso aí eu solicitei ao RH daqui do conselho ontem uma certidão dizendo qual era o meu endereço que eu prestei aqui qual era o meu endereço que eu informei aqui no conselho desde a data que eu tomei posse até a data de hoje pois bem a certidão foi enviada por quem de direito só que não há referência ao meu endereço do primeiro mandato porque eu me mudei eu mudei eu morava no apartamento depois morei para uma casa em Belo Horizonte só que é o problema presidente o conselho não tem a informação de onde eu morava salvo aqui a informação que foi mandada pelo RH que o meu os meus assentamentos funcionários estão na PGR na Procuradoria Geral da República portanto o conselho não pode prestar essa informação do meu endereço porque ele não dispõe desse endereço então o que é que eu gostaria de solicitar aqui gostaria de constar assim a ata que me fosse entregue uma declaração qualquer declaração que faça menção ao meu endereço residencial da data da minha posse até a data de hoje a todos os endereços porque a solicitação do Procurador da República tem prazo e claro que eu não vou me omitir de prestar essa informação então o que é que eu peço eu peço encarecidamente que constasse em ato que o conselho oferecesse essa declaração do meu endereço em tempo hábil para que eu assim possa apresentá-la ao Procurador da República para que ele verifique se eu morava em Fortaleza ou morava em Belo Horizonte esse é o meu pedido será fornecida certidão eu vou apregoar o item 4 da pauta e logo em seguida o 129 porque há uma solicitação que nós pudéssemos abreviar o encerramento para as 15h30 em razão da solenidade os procuradores gerais já estão aí com seus respectivos então eu queria a compreensão dos colegas conselheiros para que nós possamos presidente serei mais breve possível esse caso aqui eu peço atenção dos eminentes conselheiros pelo menos em determinado ponto do foto porque muitos já anteciparam o voto aqui dos presentes e eu vou ler alguma parte aqui e saltar outras mas para chegar no ponto fucral aqui da matéria o conselheiro Renato Aminente conselheiro Tito Amaral razão pela qual eu estou trazendo o voto nesta assentada diante das especificidades especificidades envolvendo o caso mesmo diante da maioria já constatada no plenário acompanhando o eminente relator solicitei vista para um olhar mais destido de alguns aspectos da controvérsia notadamente quanto aos percentuais dos cargos comissionados existentes no Ministério Público Fluminense a fim de instruir o meu voto vista solicitei ao eminente procurador-geral de justiça do estado do Rio de Janeiro informações atualizadas acerca da quantidade e percentuais de servidores atualmente ocupantes de cargos comissionados no Ministério Público do Rio de Janeiro bem como dados numéricos concernentes aos servidores efetivos do órgão então aqui resumindo presidente os candidatos que de um concurso para analista do Rio de Janeiro que não foram aprovados na prova eles se insurgiram contra a vamos dizer a engenharia construída pelo procurador-geral do Rio que durante a validade do concurso ainda sua excelência conseguiu aprovar no na Assembleia Legislativa e também sancionado pelo governador uma lei criando cargos de comissionados de assessoramento aos procuradores de justiça sobretudo e o procurador-geral numa solução que ele entendeu razoável e talvez até criativa convidou para ocupar esses cargos de confiança aqueles que não haviam sido aprovados no concurso algo até razoável vamos assim dizer mas não mas sui generis e esses candidatos e outros que ficaram que não foram aprovados nas vagas existentes eles entenderam que eles constituíam uma espécie de cadastro de reserva e se o Ministério Público do Rio de Janeiro estava precisando de cargos de analistas de procurador de justiça e de promotores eles que deveriam ser chamados e sustentam que não seriam compatíveis os cargos concursados de analista dos procuradores de justiça se eu tiver errado o conselheiro Tito me corrija com os cargos comissionados o que eu a meu ver não tem a menor procedência essa alegação aqui mesmo no conselho convivem as duas condições no gabinete como em várias outras instituições todas as instituições praticamente então nesse ponto não tem a menor divergência aliás não tem divergência ao conselheiro Tito eu acompanho segundo lugar sustentam esses esses concursados que eles pertencem a um quadro de reservas do Ministério Público do Rio de Janeiro só que o edital não previa quadro de reservas então não há o quadro de reservas e pelo que eu verifiquei dos autos e o conselheiro Tito também o Ministério Público do Rio foi até além um pouco convidou para convocou outros que não estavam na lista do número de concursados a situação é bastante inusitada e eu trago aqui jurisprudência e mais outros fundamentos entendo nesse contexto que dentro da discricionariedade do Ministério Público dentro das suas limitações o Procurador-Geral de Justiça atual inclusive ele pode sua excelência pode fazer um rearranjo de tudo que foi constatado lá e meu voto se se eu puder ler aqui essa parte que interessa eu irei ler rapidamente viu senhor presidente vou saltar a jurisprudência tudo aqui no presente caso o que se pretende em si é que servidores ocupantes dos cargos comissionais de assessor de procuradoria criados pela lei estadual 6245 2012 sejam exonerados para que os aprovados em concurso público para o cargo de analista processual além do número de vagas previstas no edital sejam nomeados como a severa eminente relator requer para tanto que seja declarada inconstitucionalidade da lei estadual bem como seja proibida a contratação de novos comissionados exercentes de cargo de assessor especial destarte discute a regularidade da nomeação para o cargo comissionado denominado assessor de procuradoria em pretenso prejuízo da convocação de aprovados fora do número de vagas em concurso para o cargo de analista processual isso porque a lei que criou os novos cargos de assessor de procuradoria seria segundo os requerentes inconstitucional seja porque as atribuições desse cargo são em tese idênticas a dos cargos efetivos de analista processual seja porque o número elevado desses cargos comissionados em comparação à quantidade de cargos efetivos não observa os parâmetros constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade além de configurar a sufosta burla a regra do concurso público diante de todos os argumentos apresentados pelo requerente e pelo requerido bem como das observações do eminente relator chamou a minha atenção a questão referente ao percentual de cargos comissionados mormente quando comparados à quantidade de cargos efetivos de analista processual antes porém de debruçar sobre o tema eu solicitei ao procurador geral de justiça do Rio de Janeiro de afastar de imediato calma antes porém de me debruçar sobre o tal tema devo afastar de imediato acompanhando sua excelência eminente relator a possibilidade da declaração de constitucionalidade incidental da lei estadual do Rio por suposta afronta aos princípios constitucionais e aí eu trago aqui a colação vários os meus motivos eu estou tentando aqui superar superar tal aspecto tal qual o eminente relator entendo também que a lotação de servidores em cargo em comissão pode coexistir perfeitamente com os cargos públicos efetivos posto que não é vedada por nosso ordenamento constitucional sendo ao revés por ela prevista conforme estabelece o artigo 37 2 da constituição ademais as atribuições dos cargos em comissão abarcam como no caso sub-exame atividade de assessoramento sendo justamente o que se extrai não só do inciso 5 do artigo 37 da carta magna mas também da lei estadual do Rio de Janeiro que criou esses cargos tal coexistência aliás de cargos de acutamento amplo e de analista é realidade presente em inúmeras instituições como já dito aqui de outro giro quanto ao arguído direito subjetivo de serem nomeados suscitados pelos candidatos ora recorrentes e aqui presentes parte deles cumpre-me lembrar que a aprovação de candidatos fora do número de vagas previsto no respectivo edital conforme robusta jurisprudência dos tribunais superiores que eu não vou citar no momento pode gerar de imediato mera expectativa de nomeação nunca um direito líquido e certo apenas excepcionalmente se durante o prazo de validade do concurso demonstrado o interesse da administração pública houver a contratação precária para o exercício do mesmo cargo ou surgimento de novas vagas seja em reação da criação de novos cargos mediante lei seja em virtude de vacância decorrente de exoneração demissão aposentadoria posse em outro cargo inacumulável o falecimento e que o aprovado em cadastro de reserva passa a ter direito a nomeação respeitada a ordem de classificação aí eu cito aqui várias decisões do Superior Tribunal de Justiça no caso sub-exame a própria exordial que deflagou o presente processo reconhece que o aludido certame ocorrido em 2011 ofereceu 14 vagas para analista processual tendo sido nomeados até aquele momento 26 candidatos aprovados e que não houve previsão no edital para a existência do cargo de reserva percebe-se assim claramente que todos aprovados no certame foram convocados sendo agraciados a demais candidatos para além desse número mesmo diante da ausência de previsão editalícia quanto a existência de cadastro de reserva conforme pode-se perceber não só do parecer do professor Zé Santos Cavalho Filho mas também do próprio edital dessa forma mesmo se constatasse que a contratação desses comissionados não ocorreu por intermédio do instrumento jurídico mais adequado para o caso não verifico que tal conclusão convertecia em diretamente eventuais direitos subjetivos dos requerentes no que concerne as suas nomeações com a anulação das outras demais nomeações por este conselho nacional assim com essas sérias considerações aos fundamentos do relator acompanho sua excelência em todos esses aspectos por fim aí que que vem o meu adminículo vamos assim dizer por fim não posso deixar de registrar que as novas informações informações que recebi do atual procurador-geral de justiça do rio de janeiro revelam dados que segundo entendo deve ser objeto de uma maior reflexão por parte desse senhor colegiado quanto ao desiderato desse PCA verifico verifico nesse sentido que o ofício que me foi caminhado noticia que dos 1.476 cargos efetivamente providos no parquê fluminense 398 são de analistas por outro lado dos 1.292 cargos em comissões providos 666 destinam-se a assessoramento direto a promotoria ou a procuradorias a promotorias ou a procuradorias tais números revelam certa desproporção que não me parece compatibilizar com os limites que segundo o texto constitucional a respectiva lei regulamentadora deveria estabelecer quanto ao tema aliás informação ora anexa do gerente de cadastro e movimentação funcional do Ministério Público do Rio de Janeiro indica que dos cargos em comissão existentes na estrutura daquele parquê somente o cargo de comissão de gerência CCG possui percentual definido por ocupação para o servidor os ocupantes de cargos de provimento efetivo a saber 80% do respectivo número conforme determina a lei estadual 5.891 esse fato observado nos autos exige do Ministério Público do Rio de Janeiro uma providência imediata ao meu ver para cumprimento da norma constitucional que conforme já exposto estabelece em seu artigo 37 e 5 que os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos condições e percentuais mínimos previstos em lei destino-se apenas atribuições de direção chefia e assessoramento a fixação de percentuais mínimos para ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos constitucionais se lê da própria norma constitucional é no entanto matéria de competência de cada instituição entenda-se no caso lei de iniciativa de cada Ministério Público cabendo ao administrador probo as providências no sentido de regular matéria não pode portanto ser tal índice estabelecido por este órgão de controle externo o Conselho Nacional como querem o requerente nesse sentido já se pronunciou o Conselho Nacional do Ministério Público quando do pedido de providência 1869-2010 no qual foi o relator certamente um dos brilhantes colegas que nos antecederam aqui não consta não exatamente nessa linha de entendimento destaco que este Conselho Nacional a cuidar da regulamentação do que está previsto no artigo 37 e 5 na resolução 6-2006 na 19-2007 e também ao disciplinar as estruturas dos civis auxiliares do Ministério Público a resolução 60 deixou de fixar os percentuais em questão que como exposto ficam a cargo do Ministério Público respectivo tal constatação apesar de me parecer concetânea como já disse não afasta inconveniência para dizer o mínimo de lacuna normativa que estabeleça os aludidos percentuais fato que a toda evidência parece demandar realmente em homenagem aos princípios da moralidade da razoabilidade e da eficiência uma breve resolução por parte do Ministério Público de Rio de Janeiro feitas essas considerações conclui nesse ponto concordo com o eminente relator e com os eminentes conselheiros que me antecederam que menos que se reconheça naturezas absolutamente sui generis no caso quanto a contratação de comissionados para atividades eventualmente episódicas extraordinárias bem como a necessidade de estabelecimento de percentuais máximos para ocupação de cargos comissionados dos servidores sem vínculo com a administração não me parece plausível concluir que a exeneração dos servidores comissionados ocupantes do cargo denominado assessoramento de procuradoria requerida pelas partes medida abarcada ao meu juízo pelo juízo de conveniência e oportunidade do administrador já que se refere a cargo demissível adinuto torna obrigatória a nomeação no caso de aprovados em concurso público em que não constata a previsão de cadastro de reserva é o caso para além do número de vagas previstas no edital para o cargo de analista processual diante de todo o exposto senhor presidente e considerando todos os aspectos particulares que envolvem o presente do PCA apenas acrescenta o eminente relator se me permitir sua excelência recomendação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que respeitada a sua autonomia no sentido de que busque compatibilizar a contratação dos servidores não efetivos comissionados ou temporários com o exato teor do artigo 37, 2, 5 e 9 da Carta Constitucional sobretudo nas situações de necessidade extraordinária de serviço e que apresente ao Poder Legislativo proposta de lei que estabeleça percentuais limitados para a contratação de comissionados sem vínculo de efetividade em todas as áreas de atuação priorizando dentro do possível a nomeação dos aprovados em concurso público o que como já explicitado em meu voto deverá respeitar em homenagem sempre a autonomia da administração pública a existência de vagas e a disponibilidade assomentária da instituição é como a voz Sr. Presidente bom é o seguinte como o conselheiro Jarbas caminhou num ponto depois parece-me que enfim ele concorda com o voto já proferido por mim e que vários conselheiros já anteciparam o voto eu queria até ver quais conselheiro Jefferson conselheira Maria Esté conselheira Thaís conselheiro Almino conselheiro Adilson Gugel conselheira Cláudia Chagas conselheiro Fabiano pois bem então o que o conselheiro o que o conselheiro Jarbas diz que concorda com o teor do voto eu até ao final eu digo antes de todo exposto não percebo qualquer inconstitucionalidade ilegalidade ou mesmo irregularidade merecer a intervenção deste conselho nacional porque o que ocorre é que os requerentes eles pediram em suma só para a gente relembrar eles pediram o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual no 6.245 de 2012 quer dizer já é pacífico neste conselho que nós não podemos exercer constitucionalidade que o conselheiro Jarbas acompanha o segundo ponto que questionam a exoneração de 68 servidores comissionados ocupantes do cargo de assessor de procuradoria também vota isso também vota porque não é o caso de mudar porque não há nenhuma irregularidade nisso três a nomeação dos candidatos aprovados no concurso para analista processual realizado em 2011 respeitada a ordem de classificação para ocupar as vagas hoje preenchidas pelos assessores de procuradoria o conselheiro Jarbas também acompanha porque não é o caso de determinar a exoneração deles para a contratação dos concursados que pertencem ao quadro ao quadro de reserva porque senão seria o caso então de nós também da mesma forma que no conselho ter que exonerar todos os comissionados porque tem vaga então não é o caso mas também no que o conselheiro Jarbas concorda comigo e quarto e último a proibição de contratação de novos assessores de procuradoria de forma precária sob pena de responsabilização pessoal do requerido que também não é o caso com que o conselheiro Jarbas concorda pois bem parece-me que o que o conselheiro Jarbas quer é apenas recomendar ao Ministério Público do Rio de Janeiro que envia à Assembleia Legislativa um projeto de lei com vistas a regularizar o artigo 37 inciso 5 da Constituição isso não é objeto do pedido embora eu concorde que todos os Ministérios Públicos tenham que ter isso eu acho que talvez seja até o caso de a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro tomar essa providência mas não no caso específico julgar ultra petita algo que não foi pedido e para que se determine a um ramo do Ministério Público apenas eu até sugiro que que o voto a sugestão esse como é que a vossa excelência disse esse adminículo esse adminículo seja esse quase nada seja acrescentado ao voto eu até vou contra vossa excelência com a devida vênia do brilhantismo que lhe é peculiar mas apenas para então entender que nós estaríamos avançando no que foi pedido e apenas em relação a um dos ramos do Ministério Público só para esclarecer se eu posso esclarecer antes de alguma pergunta é porque na verdade isso está nas razões de pedir a fundamentação inclusive da tribuna que me chamou a atenção pela desproporcionalidade está dentro da fundamentação do pedido que justifica esses requerimentos então eu entendi e fiz a pesquisa e oficiei e transcrivi aqui o que há uma desproporcionalidade entendeu então estou sugerindo ao procurador-geral dentro da sua autonomia que tendo em vista a constatação desse fato que sua excelência entendendo assim encaminhe o projeto a Assembleia Legislativa só que essa desproporcionalidade só para retomar a minha fala essa desproporcionalidade não existe porque a Constituição no artigo 37 inciso 5 ou 5º estabelece que tem que haver um percentual mínimo de cargos comissionados e funções a ser exercidos por servidores efetivos ocorre que não há um percentual mínimo e a Constituição prevê que esse percentual mínimo esteja expresso em lei portanto se não há lei expressando este percentual mínimo não pode-se dizer que ele não respeitou o percentual mínimo porque não há desrespeito ao que não existe agora é desejável que toda a administração pública tenha sim na lei a previsão expressa do percentual mínimo de cargos em comissão e funções a serem exercidos por servidores efetivos como não há como não há então não há que se dizer que houve um desrespeito aos percentuais mínimos sem querer polemizar senhor presidente eu só quero registrar que nós estamos aqui em um debate se me permite o conselheiro que nos cargos de comissão de gerência do Ministério Público do Rio a lei estadual prevê o artigo da Constituição diz o seguinte as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem pregidos por servidores de carreira nos casos condições percentuais mínimos previstas em lei destinam-se as atribuições de direção chefia e assessoramento eu estou acrescentando aqui uma interpretação constitucional com seus princípios que a situação do Rio é desrazoada então estou sugerindo recomendando ao procurador-geral que dentro da sua autonomia respeitando a sua autonomia eu concordo com isso eu só acho que tem que ser feito para todo mundo e não apenas é isso que eu queria dizer senhor presidente por ser um pouco jurássica aqui no conselho eu queria só resgatar alguns PCAs que nós já julgamos no passado e para chamar atenção de que esse tema foi objeto em função até da existência de uma resolução nossa recomendando que fosse dada a regulamentação o artigo 37 da constituição foi feito um PCA para cada unidade do Ministério Público justamente para verificar o cumprimento daquela resolução que determinava essa regulamentação que fossem enviados projetos de lei para definir qual seria o percentual mínimo que deveria ser reservado de cargos em comissão para os servidores do quadro e nós tivemos esse julgamento eu acredito que isso deva ter acontecido com o Rio de Janeiro até pedi para minha assessora tentar resgatar para saber onde é que está esse procedimento eu estou com a ementa aqui que eu ultrapassei eu estou com a ementa aqui que é de 2010 pedido de providências fixação de percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos em todo o Ministério Público reserva legal em procedência embora elogiável a preocupação do requerente com a fixação de percentual mínimo preocupação por servidores efetivos dos cargos em comissão existentes do Ministério Público brasileiro encontra óbice na reserva de lei prevista no artigo 27.5 nesse sentido as resoluções CNIP 6 19 e 60 deixaram de estabelecer tal limite cabendo a cada unidade ministerial fazê-lo sob critérios razoabilidade e proporcionalidade corrigíveis eventuais excessos por meio de ação direta de constitucionalidade a pergunta é se o Rio fez não tanto é que eu estou sugerindo não acredito que deva ter feito porque nós julgamos aqueles o caso foi bem discutido o caso foi bem discutido podemos de fato que talvez uma questão de fato uma questão de fato que talvez o relator ou em último caso o excelentíssimo coordenador de justiça do Rio de Janeiro aqui presente poderia esclarecer o Rio de Janeiro tem essa o MP do Rio de Janeiro tem tem uma lei definindo o percentual mínimo de cargos a serem ocupados talvez a sua excelência possa esclarecer que é uma questão de fato eu fui muito sus o conselheiro o redator o presidente o senhor estabelece para os cargos de gerência eu acho que não está funcionando cargos de gerência eu queria o conselheiro Jarmas já esclareceu esse ponto parece que não foi bem compreendido mas na verdade nós só temos percentual para os cargos de gerência os demais cargos inobstante o Ministério Público tenha recebido essa recomendação que foi feita já há alguns anos ainda não fixou esses percentuais portanto nós temos um débito aí com relação a esse ponto independentemente da da recomendação faremos isso mas se vier é bem vindo veja senhor presidente a gerência senhor presidente a resolução número 6 desse conselho a resolução número 6 estabeleceu o seguinte artigo 1º os procuradores gerais de justiça dos estados encaminharão o poder legislativo proposta de regulamentação do artigo 37 inciso 5º da Constituição da República aí os artigos seguintes dão alguns detalhamentos e o artigo 4º diz o seguinte o artigo 3º as providências no sentido do cumprimento desta resolução deverão ser adotadas no prazo de 120 dias é 17 de abril de 2006 a resolução portanto o 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 já a a a a a a sete anos com relação a esse esse dispositivo eu penso que no caso a a a constituição previu que que esse percentual deve ser regulado por lei deve a questão disso é por lei não é faculdade né esse conselho já determinou os ministérios públicos no MPU existe essa lei também pois não é uma resolução resolução já determinou os ministérios públicos em 2006 que tomasse essa providência então no caso do Rio de Janeiro isso não ocorreu me parece que é hora desse conselho determinar o o cumprimento olha a resolução tem força de determinação a resolução tem força de determinação o procurador geral tem interesse de resolver talvez a decisão desse conselho fortaleça a sua posição no sentido de caminhar o projeto não se trata aqui de algo opcional a constituição mandou que esteja estabelecido por lei então já adiantando o meu posicionamento senhor presidente eu aguardei o voto vista do conselheiro Jarbas e fiz bem aguardar porque eu não preciso nem mudar meu voto com a excelência conselheiro Mário consta aqui que não votou por não ter assistido a leitura do relatório consta isso mas eu já estou inteirado do caso estou inteirado e a água está a votar agora eu voto eu voto avançando um pouco mais em relação à posição do eminente conselheiro Jarbas tem três posições que é no sentido de que seja cumprida cumprido o disposto no artigo na resolução na resolução 6 no prazo prazo que seja cumprido o disposto da resolução número 6 pelo ministério do Rio de Janeiro evidentemente com a maior brevidade possível com a maior brevidade possível perfeito eu acho que pode pode ser então o seguinte apenas ao final do meu voto mediante apenas ao final do meu voto então julgo não percebendo tal voto pela improcedência dos pedidos formulários formulados neste PCA 881-2012 determinando em Tetran entretanto que o ministério público do Rio de Janeiro cumpra o prescrito na resolução número 6 tal poderia ser assim alguma divergência acho que ficaria aí meu voto vai junto serve lá para os certificativos perante o poder legislativo pronto eu só ponderaria bem rapidamente que nós em relação a outras unidades nós não avançamos ao ponto de dizer quanto seria razoável definir em termos de percentual de cargo em comissão talvez chegasse o momento talvez chegasse o momento talvez chegasse o momento até de nós tomarmos uma posição porque num primeiro momento a Constituição disse que a maioria dos cargos teria que ser preenchida depois houve uma mudança na redação da própria norma constitucional e caiu a maioria portanto nós temos algumas unidades que regulamentam a ponto de ter 80% da possibilidade de cargos serem providos em comissão serem providos por servidores de fora do quadro 80% 90% principalmente os cargos de assessoramento mas enfim fica aí a questão para a discussão da próxima composição só acho que talvez esteja na hora de se avançar para garantir que os cargos sejam preferencialmente cargos de provimento efetivo podemos proclamar a unanimidade o conselho julgou improcedente o procedimento de controle administrativo determinando ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é isso o conselheiro dito o cumprimento do disposto da resolução número 6 de conselheiro Mário que é um dinossauro aqui conselheiro Thaís não 16 de abril de 2006 17 de abril de 2006 assim se decide não só ele que tem cara de dinossauro vossa excelência não presidente no bom sentido conselheiro Mário senhor presidente nesse caso não foi urbano nem foi pré-histórico senhor presidente é porque eu tenho aqui dois pedidos de vista aqui o consulto vossa excelência é momento de eu estou querendo me livrar dessas vistas o 13 pode ser o 13 se o conselheiro conselheira Cláudia com aquele requerimento se o conselheiro Luiz permitir porque eu vou ter que me ausentar nesse exato momento por causa do prêmio e eu tenho um pedido de prorrogação do afastamento do procurador de justiça Demóstrinos Torres naquele processo disciplinar 326 barra 2013 traço 60 eu considero que a complexidade da investigação os elementos probatórios contidos tanto no inquérito como na ação que hoje está no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quanto os documentos que vieram do Senado enfim existe uma quantidade muito grande de escutas e nós ainda não chegamos ao final da análise de toda a documentação a comissão processante tem trabalhado nisso mas não concluiu e entendo que ainda existe a mesma dificuldade no retorno do procurador de justiça ao Ministério Público de Goiás então entendo que é inconveniente ao serviço que pode colocar em dúvida a credibilidade da instituição perante a sociedade então eu estou requerendo aqui a prorrogação do afastamento por mais 60 dias defere a prorrogação requerida conforme requerida o presidente gostaria de por unanimidade mas dizer o meu impedimento registrado o impedimento do conselheiro Tito Amaral item 129 da pauta conselheiro Fabiano Silveira senhor presidente senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros item 129 trata-se de pedido de providências instaurado por iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil solicitando a realização de auditoria e inspeção nos sistemas de escuta e monitoramento denominado guardião adquiridos por órgãos do Ministério Público Estadual e Federal bem como análise dos respectivos processos de licitação e aquisição condições de uso e sua aplicabilidade senhor presidente eu procedi a instrução desse feito que me foi distribuído ainda em 2012 há mais de ano e tomei o cuidado de solicitar informações a todas as unidades do Ministério Público as 30 unidades do Ministério Público considerar todos os ramos solicitei informações complementares solicitei informações às secretarias de Estado responsáveis pela operação desses equipamentos solicitei também informações às empresas que comercializam as soluções tecnológicas especialmente a empresa que comercializa a solução denominada guardião o sistema também a empresa que comercializa o sistema sombra e o sistema white do Ministério Público o voto é um voto bastante extenso eu faço uma eu reúno todos esses dados em tabelas em quatro tabelas e eu como um voto com mais de 110 páginas eu farei aqui a leitura das principais conclusões do voto que estão digamos interligadas com cada tópico da minha da minha exposição eu em primeiro lugar quero agradecer as administrações do Ministério Público brasileiro que contribuíram com informações atenderam prontamente as requisições que a elas dirigir e começo senhor presidente senhoras conselheiras dizendo que informações contidas neste IPCA são públicas e não há nenhuma razão para digamos reduzir o âmbito da publicidade uma vez nós não estamos aqui revelando nenhum conteúdo de conversas de comunicações telefônicas nós estamos digamos estudando examinando o modelo adotado ou melhor os modelos adotados pelo Ministério Público na utilização desses equipamentos e creio que a premissa que eu adoto é que quanto mais publicidade maior transparência em relação digamos aos procedimentos administrativos as rotinas adotadas nós teremos maiores condições de eliminar dúvidas desconfianças que este equipamento que o procedimento de interceptação telefônica suscita por sua própria natureza eu digo também e o tema toca a um tema que nós conhecemos de uma forma bastante razoável que é o tema dos poderes investigatórios do Ministério Público e não há como no meu modesto modo de ver não há como escapar dessa premissa que é que a pergunta muito simples o seguinte o que justifica qual é o fundamento que justifica a aquisição por par do Ministério Público de equipamentos segundo informações que me foram prestadas que não são equipamentos que realizam a interceptação mas equipamentos que recebem armazenam e permitem ferramentas de cruzamento de dados de busca inteligente dos dados ou seja ferramentas de análise das informações recebidas eu digo o que justifica afinal de contas essa possibilidade de investir em um equipamento que tem custos razoáveis ora o pressuposto que eu parto é que o Ministério Público brasileiro tem legitimidade para conduzir diretamente investigações de natureza penal nas hipóteses admitidas em várias decisões do Supremo Tribunal Federal conforme expus e colaciono todas as decisões do Supremo Tribunal a respeito do tema onde se admite especialmente a capacidade do Ministério Público de promover investigações autônomas sobretudo nas hipóteses de morosidade ineficiência controle externo por parte morosidade ineficiência da polícia respostas insatisfatórias nas relações das solicitações do Ministério Público controle externo da atividade policial atos praticados atos criminosos eventualmente praticados pela própria autoridade policial e situações de corrupção onde esta autoridade está particularmente exposta à influência do poder político então digo eu o único já nas fases de conclusão do meu voto o único fundamento jurídico para aquisição de sistemas de monitoramento de interceptações telefônicas a exemplo do sistema guardião por par do Ministério Público é a sua legitimidade constitucional para conduzir investigações por iniciativa própria digo eu acentuo novamente observadas as hipóteses em que tal procedimento mostra-se justificável à luz da jurisprudência do STF como por exemplo nos casos de omissão ineficiência e morosidade da polícia judiciária bem como no exercício do controle externo da atividade policial a despeito do cenário jurisprudencial retratado seria desejável a meu ver são conclusões que faço a bem dos princípios da segurança jurídica do devido processo legal que a legislação ordinária descrevesse as hipóteses que justificam a investigação diretamente conduzida pelo Ministério Público evitando-se assim casuísmos investigações seletivas e até regressões de nulidade como nós estamos acostumados a ver como sustentado também no item 3 do voto como corolário das afirmações anteriores o uso de sistemas de monitoramento de interceptação telefônica por parte do Ministério Público deve-se ingir-se essa é uma premissa portanto do meu voto deve-se ingir-se ao casos que justificam a condução de investigações autônomas ou seja se o fundamento da aquisição se o Ministério Público não possuísse poderes investigatórios nada justificaria a meu ver a aquisição desses equipamentos e se ele adquire esses equipamentos ele deve fazer valer a sua competência constitucional que é conduzir e realizar investigações por iniciativa própria conforme informações prestadas pelas empresas Dígito Tecnologia LTDA e Federal Tecnologia LTDA a empresa que comercializa o sistema White não prestou informações a este conselho os sistemas Guardião e Sombra essas plataformas não promovem interceptações pois dependem essencialmente da liberação por parte das empresas de telefonia de links apropriados razão pela qual atuaria no sentido de receber armazenar e eu já disse isso fornecer instrumentos de análise busca de informações obtidas no curso da diligência determinada pelo juiz conforme explicações constantes nos itens 4.1 e 4.2 embora a Dígito Tecnologia afirme que o sistema Guardião pode ser adquirido apenas por órgão de Estado constitucionalmente apto a operá-lo é uma conclusão que faço tal restrição autorrestrição não decorre de uma vedação expressamente prevista em lei razão pela qual seria oportuno a meu ver que a legislação estabelecesse normas mais específicas sobre a comercialização de produtos do gênero delimitando formalmente o círculo de potenciais compradores bem como parâmetros mínimos de certificação dos itens e módulos oferecidos conforme desenvolvi no item 4.1 do voto não ficou claro ainda a partir das informações recebidas se as empresas que comercializam as aludidas soluções tecnológicas tem acesso direto ou indireto aos dados armazenados no sistema adquirido por cada órgão público contratante que se submete a frequente manutenção pelas contratadas o que por mais esse motivo justificaria a adoção de um marco legal específico e ações fiscalizadoras por parte da Anatel conforme apontado no item 4.1 do meu voto as considerações feitas nos tópicos anteriores também são válidas para o sistema vigia que é utilizado pelas operadoras de telefonia para gerenciar processo de interceptação telefônica então portanto o sistema vigia não concorre com o sistema guardião o sistema vigia é um sistema utilizado pelas operadoras que vai gerenciar vários aparelhos várias operadoras e vai dar digamos segurança inclusive na relação dessas operadoras com os órgãos públicos solicitantes bem a partir das consultas feitas a 30 unidades do ministério público apuramos que oito adquiriram o sistema guardião MPF MPDFT MP Goiás MP Mato Grosso MP Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul São Paulo e Santa Catarina seis o sistema Uytron Alagoas Amapá Ceará Maranhão Pará e Rondônia três o sistema Sombra Bahia Mato Grosso Sul e Paraíba enquanto quatro utilizam o sistema guardião disponibilizado ou cedido por órgãos do poder executivo do respectivo estado refiro-me ao Ministério Público do Espírito Santo Ministério Público de Minas Ministério Público de Amazonas o estado do Amazonas e do Tocantins consoante informações reunidas na tabela um constante do item seis do meu voto referidas aquisições ou acordos de cooperação técnica com órgãos que detêm sistema de monitoramento de interceptações telefônicas revelam sobretudo na última década os esforços do Ministério Público no sentido de aprimorar a sua capacidade de promover investigações conforme desenvolvido no item seis do meu voto sem entrar na complexidade nos recursos oferecidos por cada sistema pode-se afirmar que a solução mais econômica foi apresentada pelo sistema Itron seguida pelo sistema sombra e guardião nessa ordem conforme informações constantes do item seis os valores os valores da contratação de bens e serviços relacionados aos sistemas de monitoramento de interceptações variam de acordo com uma série de fatores específicos como a capacidade da rede pré-existente o local de instalação das plataformas de hardware módulos ofertados número de licenças contratadas e de alvos monitorados número de usuários suporte técnico etc então no meu voto eu especifico eu desenvolvo melhor inclusive comparando processos processos de aquisição conduzidos pelo MP do Rio Grande do Norte MP DFT MPF e MP de São Paulo mostrando que há variações em relação a esses temas não são variações insignificantes mas é preciso compreender que cada projeto cada aquisição demanda um projeto específico que é muito mais do que o fornecimento puro e simples de um software e concluo mais não obstante não terem sido encontradas no presente feito a partir da análise documental eu solicitei cópias de todos os processos de aquisição dos 17 órgãos do Ministério Público que adquiriram a partir da análise documental eu não consegui apontar irregularidades evidentes no processo de aquisição dos referidos equipamentos então não obstante isso eu entendo que melhor seria encaminhar cópia de todos os contratos e procedimentos de aquisição para a Comissão de Fiscalização e Controle Administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público que poderá aprofundar as análises pertinentes e adotar providências adicionais sem entender necessário conforme exposto no item 7 até por uma razão excepcional é que a verificação da regularidade contratual demandaria verificação em loco auditorias bem especializadas e ficará a cargo portanto da Comissão essa solução que eu estou propondo de Fiscalização e Controle de fazer comparação entre os contratos de adotar as providências que entenderem encaminhamentos que entender necessários eu repito até onde consigo ver a partir da análise documental que fiz nos contratos de aquisição não consegui identificar irregularidades evidentes nos processos entendendo que há um número de fatores considerável inclusive valores não inteira itens não inteiramente mensuráveis como por exemplo ineditismo posição da empresa no mercado enfim valores se agregam ao produto que não são valores imateriais que se agregam soluções de segurança graus diferenciados de segurança etc bom entendemos que a compra de sistemas de monitoramento especialmente em relação ao sistema guardião por demandar valores consideráveis são conclusões que faço senhor presidente deve passar por uma rigorosa avaliação de custo-benefício então são conclusões olha especialmente em relação a soluções do sistema sombra e guardião como não só aquisição mas também o contrato de manutenção importa em valores robustos eu digo que essa decisão que enfim reporta-se a esfera da autonomia administrativa de cada unidade deve passar por uma avaliação rigorosa de custo-benefício que envolve a escolha da tecnologia os recursos e funcionalidades oferecidas como opcionais da solução escolhida demanda efetiva possibilidade de compartilhamento do sistema equivalente do poder executivo custos de treinamento com pessoal como também a projeção de valores dos contratos de manutenção bem a partir das informações prestadas pelas secretarias de estado foi possível observar que em pelo menos seis unidades da federação distrito federal mato grosso rio grande do norte rio grande do sul são paulo de santa catarina houve dupla contratação dos bens e serviços associados ao sistema guardião considerando as aquisições promovidas pelas secretarias de estado pelo ministério público sendo que em relação aos seis entes citados apenas santa catarina foi reportada em santa catarina foi reportada a existência de acordo de cooperação técnica entre a polícia e o ministério público por outro lado vejam que interessante que hipótese de trabalho interessante a existência de acordo de cooperação técnica foi reportada em oito unidades da federação invertendo-se aí a equação na medida em que neste grupo apenas três unidades do ministério público decidiram adquirir ainda assim sistema de monitoramento de interceptações telefônicas as informações constantes dos tópicos anteriores mostram como o contexto de cooperação ou não entre a polícia e o ministério público pode interferir na decisão de compra do sistema de monitoramento de interceptações telefônicas conforme sugerido no item oito do meu voto embora a decisão de compra do equipamento diga respeito a esfera de autonomia da administrativa de cada ministério público parece-nos que a solução de compartilhamento esta é uma uma conclusão a que chego parece-nos que a solução de compartilhamento com a polícia de um sistema único evitaria riscos de subutilização e de desnecessária duplicação de custos com aquisição e manutenção dos equipamentos contanto que fossem adotados e dos devidos procedimentos técnicos de segurança e sigilo de modo a preservar o acesso restrito do agente ministerial ao material obtido conforme desenvolvido no item oito do voto entre as unidades do ministério público que possuem ou têm acesso ao sistema de monitoramento de interceptações telefônicas prevalece o modelo em que um eu observei que destaca-se o modelo em que um determinado órgão administrativo geralmente o GAECO recebe as informações dos demais órgãos de execução promove as interceptações e repassa o material ao membro competente doze unidades do ministério público que operam o sistema de monitoramento de interceptações informaram que não dispõe de ato normativo versando sobre procedimentos de rotinas adotadas essa providência me parece uma lacuna isso me parece uma lacuna e eu estou sugerindo que essas unidades que operam esses sistemas promovam a regulamentos mais detalhados mais específicos sobre rotinas adotadas e procedimentos adotados em relação sigilo e segurança e faço uma recomendação nesse sentido o MP de Tocantins arca exclusivamente com o custo de manutenção do sistema guardião por ele administrado embora disponibilize a ferramenta para a polícia judiciária de Tocantins parecendo-nos recomendável nesse caso que os aludidos cursos sejam melhor repartidos entre as partes conforme sugerido no item 9.5 em 2009 o MPF cedeu o sistema guardião o departamento de polícia federal mediante acordo de cooperação técnica me parece que em 2005 o MPF adquire o sistema guardião valor de 734 mil reais em 2009 cede esse sistema polícia federal nas respostas que me foram encaminhadas pelo MPF não foi informado de forma absolutamente conclusiva se membros da instituição tem acesso direto ou remoto ao mencionado sistema razão pela qual entendemos que a informação possui relevância e deve ser apurada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público conforme sustentado no item 9.6 retro então o Ministério Público o Ministério Público Federal cedeu a Polícia Federal eu só não nas respostas me parece aponta-se que não haveria mas também a resposta não é absolutamente conclusiva no sentido de que membros do Ministério Público Federal teriam acesso direto se o contrato o acordo de cooperação técnica permitiria isso e eu gostaria que essa informação fosse realmente apurada fosse realmente dita de uma forma absolutamente conclusiva conforme relatado no item 10 das unidades do Ministério Público que operam o sistema de monitoramento de interceptações telefônicas duas informaram que se vale a pena de servidores efetivos nos procedimentos nos respectivos procedimentos São Paulo e Rio Grande do Sul cinco unidades informaram que se vale de policiais militares cedidos além de servidores do próprio quadro me refiro ao MPDFT Goiás Rio Grande do Norte Bahia e Ceará seis informaram que se vale tanto de policiais militares quanto de policiais civis além de servidores do próprio quadro Mato Grosso Sul Pará Tocantins Amapá Santa Catarina e Maranhão três unidades informaram que se vale valem de policiais militares não informaram se ou melhor não o item que eu pergunto se há servidores ou petidos efetivos utilizados responderam negativamente e responderam positivamente ao item relativo aos policiais militares me refiro Mato Grosso Ceará e Alagoas duas unidades informaram que não se valem de servidores efetivos já que a operação se dá apenas policiais civis e militares Mato Grosso do Sul e Minas Gerais o Ministério Público de Rondônia informou que se vale tanto de servidores do próprio quadro quanto de policiais civis cedidos o MP da Paraíba informou que se vale apenas de policiais civis portanto das unidades o Ministério Público que dispõe ou tem acesso a sistema de monitoramento de interceptações telefônicas e eu reúno esse grupo um número de 20 tirando o Ministério Público tendo em vista a sessão feita pelo Ministério Público Federal ao Departamento de Polícia Federal dos 20 18 unidades recorrem a policiais civis e ou militares na operação conforme relatado no item 10 esse quadro senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros esse quadro revela uma contradição ora digo eu se a investigação levada a cabo pelo Ministério Público é justificada por alegada deficiência dos serviços prestados pela Polícia Judiciária ou até mesmo por dita fragilidade institucional por sua exposição ao poder político estranho admitir que o órgão ministerial recorra justamente a quadros das Polícias Civil e Militar para desempenhar funções reivindicadas pela instituição conforme apontado no item 10 a nosso ver a utilização de policiais civis e ou militares nos termos reportados representa uma solução cômoda do ponto de vista administrativo mas nem por isso justificável à luz dos princípios que conformam os poderes investigatórios do Ministério Público conforme sustentado no item 10 supra em razão dos fatos apurados o que eu digo eu digo o seguinte atividade de investigação demanda preparo investimento capacitação o Ministério Público deve considerar seriamente deve ingressar definitivamente nesse novo paradigma da investigação mas deve se preparar para esse desafio dito isso em razão dos fatos apurados as razões expostas nos top anteriores recomendamos ao MPDFT MP Goiás Rio Grande do Norte Bahia Ceará Mato Grosso do Sul Pará Tocantins Amapá Santa Catarina Mato Grosso Mato Grosso Perdão Maranhão Mato Grosso Ceará Alagoas Mato Grosso do Sul Minas Gerais Rondônia e Paraíba que promovam em prazo razoável a substituição por servidores efetivos dos policiais civis e militares que operam ou auxiliam na operação do respectivo sistema de monitoramento das interceptações telefônicas recomendamos ainda a a todas as unidades do Ministério Público especialmente as mencionadas no tópico anterior que empreendam esforços para criação ou consolidação de serviços administrativos de apoio específico à atividade investigatória inclusive com previsão de carreira contribuições próprias mediante qualificação técnica e treinamento condizentes B a todas as unidades do Ministério Público que operam tem acesso ao sistema de monitoramento de interceptações telefônicas que a par das considerações feitas nos sóbicos anteriores adotem procedimentos rigorosos para a seleção dos servidores responsáveis pelas operações sobre as inspeções senhor presidente já estou concluindo já estou encaminhando para o final do voto sobre a realização de inspeções ordinárias nos órgãos que operam sistemas de monitoramento de interceptações telefônicas sete unidades do Ministério Público informaram que tais atividades digo atividades de inspeção ordinária realizadas pelas corrigidorias gerais do Ministério Público sete unidades informaram que tais atividades não são desenvolvidas por suas corrigidorias Espírito Santo Goiás Santa Catarina Ceará Minas Gerais Pará e Alagoas enquanto outras sete unidades informaram sobre o envio de relatórios periódicos a los aludidos órgãos correcionais em atenção que dispõe a resolução 36 de 2009 mas não esclareceram se ocorrem procedimentos ordinários de inspeção Mato Grosso do Sul Bahia Tocantins Amazonas Maranhão Paraíba e Amapá conforme se vê parte significativa das corrigidorias do Ministério Público não inspeciona regularmente os órgãos responsáveis pela operação de sistemas de monitoramento de interceptações telefônicas ou não informaram com a pressão suficiente se tais procedimentos de controle ocorrem nada justifica retirar das corrigidorias gerais o controle sobre os órgãos que operam ou tem acesso a sistemas de monitoramento de interceptações telefônicas ainda que o argumento seja que tais órgãos se encontram diretamente subordinados à Procuradoria Geral de Justiça porque tal atividade não pode ser considerada como de mero assessoramento digo, essa atividade não é de mero assessoramento é atividade que toca a atividade de execução ela está cumprindo um procedimento de investigação criminal propomos alterações para ficar mais claro essa questão propomos alterações na resolução 39 como explicarei adiante sem embargo de determinar desde já que as corrigidorias de todas as unidades do Ministério Público realizem no prazo de 90 dias inspeções nos órgãos ou serviços que operam ou tem acesso ao sistema guardião e outros similares e que encaminhe os relatórios de inspeção à Corrigidoria Nacional conforme exposto no item 11 retro há uma questão que foi trazida ao meu conhecimento sobre São Paulo como eu não tive acesso a todos os materiais todos os depoimentos eu estou propondo o encaminhamento do material à Corrigidoria Nacional para que acompanhe o caso ou promova as apurações que entender cabíveis finalmente vislumbramos a necessidade de modificar a resolução do 36 de 2009 eu faço essa eu proponho por iniciativa própria do conhecimento desde já ao plenário os pontos abrangidos são obrigatoriedade então a resolução nossa trata do sistema trata da interceptação telefônica nossa resolução não menciona os sistemas de monitoramento ou seja esse tema é desconhecido dessa resolução e eu estou propondo acréscimos que me parecem que aperfeiçoam o tema a questão dos controles exercidos sobre os procedimentos de interceptação obrigatoriedade que os órgãos responsáveis pela operação ou acompanhamento sistemas de interceptação de telefone sejam submetidos a inspeções ordinárias por par das corrigidorias b a corrigidoria nacional do Ministério Público quando realizar inspeções também deverá fiscalizar as atividades de monitoramento a partir de roteiros e rotinas específicas pré-estabelecidas previsão de responsabilidade disciplinar para as unidades que não prestarem informações sobre interceptações em andamento tendo em vista a exigência estabelecida nos artigos 12 e 13 da resolução 36 criação por parte do Ministério Público de um sistema informático que possa receber as comunicações oriundas das unidades do Ministério Público padronizando os dados eu posso até informar a todos que a corrigidoria nacional vinha envidando esforços nesse sentido de provocar os órgãos competentes deste Conselho Nacional no sentido de elaborar um sistema que pudesse aperfeiçoar um cadastro nacional conforme relatório muito detalhado que me foi apresentado por sua excelência o Corregedor Nacional necessidade de se discriminar no ato da comunicação os procedimentos de investigação criminal de responsabilidade exclusiva do Ministério Público dos procedimentos executados pela Polícia Judiciária sob supervisão da instituição então senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros eu voto no sentido de dar parcial provimento no sentido portanto de determinar a realização de inspeções pelas corrigidorias locais e fazendo as recomendações já mencionadas é como voto antes de prosseguir com o julgamento eu queria aqui registrar a presença do nosso ex-corregedor nacional do Ministério Público conselheiro Sandro Neis do procurador geral de justiça do estado de Santa Catarina doutor Liu e eles tiveram aqui também presentes o procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro doutor Marfan e o de Pernambuco doutor Fenelon ele se registra Sr. Presidente Sim, conselheiro Mano quanto ao caso em tela de relatoria do eminente conselheiro Fabiano desde logo cumprimento sua excelência pelo aprofundado estudo da questão o que pode ser desde logo evidenciado pelo tamanho do voto sua excelência mais de 100 laudas ele nos brindou aqui com alguns excertos o tema é de muita complexidade eu diria é muito complexo vejo que sua excelência inclusive no meio de sua fundamentação testes considerações sobre a extensão do poder investigatório do Ministério Público deixe expressa sua opinião de como o Congresso Nacional deveria regulamentar a matéria e traz à tona uma série de ideias que materializa em recomendações devo dizer senhor presidente que o tema é de extrema sensibilidade para o Ministério Público é de grande sensibilidade para o Ministério Público acho oportuno sim que esse conselho se debruce sobre o exame da utilização pelos diversos Ministérios Públicos desses equipamentos que permite a promoção de escuta telefônica especialmente como disse diretamente pelo Ministério Público esses equipamentos são utilizados também por outras instituições e sobretudo pela polícia achei muito pertinente a observação feita por sua excelência eminente conselheiro relator no sentido de que o legislador deveria estar atento no sentido de regulamentar a atuação das próprias das próprias empresas que fabricam tais equipamentos isso precisa ser regulamentado pelo Estado porque se parar em mãos erradas é fácil de se ver o que vai acontecer teremos gente fazendo concorrência com sistemas de espionagem divulgados recentemente no plano internacional mas todas essas considerações para dizer que louvando o detido de exame da matéria pelo iminente conselheiro Fabiano eu vou pedir vista ao seu presidente para melhor examinar um assunto que é de grande interesse inclusive para a comissão do sistema prisional controle externo da atividade policial e segurança pública então penso que o material trazido por sua excelência é rico e eu gostaria de debruçar mais aprofundadamente senhor presidente pois não pela ordem a respeitar a antiguidade tinha pedido queria parabenizar senhor presidente sua excelência conselheiro Fabiano esse assunto conselheiro Fabiano vossa excelência bem sabe é um dos assuntos mais caros da democracia diz respeito ao estabelecimento de limites de disciplinamento a utilização desses equipamentos que podem transformar o ministério público se mal utilizados como as outras instituições em verdadeiros órgãos de espionagem então parabenizo o modo pertinente dedicado que vossa excelência tratou a questão nota-se evidentemente um cuidado de vossa excelência em dar profundidade ao tema reflexo de sua preocupação como democrata e indicado do senado federal nesta casa acho que vossa excelência se não tivesse feito mais nada durante essa sua magnífica passagem por este conselho só essa preocupação já marcaria o mandato de vossa excelência eu entendo seu presidente que essa é uma questão que merece um tratamento especial do conselho acho que não apenas as corrigidorias locais mas também a corrigidoria nacional poderia e deveria incluir como item obrigatório nas inspeções que promove uma atenção a esse assunto esse é um assunto polêmico esse é um tema da minha proposta de resolução esse é um tema polêmico que traz muita curiosidade no congresso nacional nas assembleias legislativas o ministro Gilmar Mendes quando na presidência do CNJ se referiu a esse tema e esse tema trouxe muita polêmica à época diz respeito exatamente ao monitoramento das escutas quantas escutas há se há escutas ilegais como essas escutas são realizadas se realizam isto é qual é a abrangência dela por exemplo a sugestão de vossa excelência conselho Fabiano sobre a propriedade da utilização de força policial isto é da polícia militar da polícia civil na utilização desse tema acho que a discussão desse tópico importantíssimo a sugestão de vossa excelência na constituição de um órgão especializado no ministério para tratar dessa questão acho também reputo também se tratar de algo relevantíssimo ainda ainda que o conselho entenda por afastar essa questão em decorrência de limitações orçamentárias ou de incremento ainda mais de um corpo técnico especializado a discussão desse tema contribui contribui muito certo a feita um editor da Isto É me dirigiu a seguinte pergunta eu até tive a oportunidade de privadamente lhe falar dessa dessa questão isto é quem monitora a utilização desses mecanismos de controle aliás desses mecanismos de controle da privacidade quem controla essa utilização isso é feito a contento por exemplo uma notícia que vossa excelência traz e que a mim me trouxe perplexidade é dizer que embora estritamente vinculada à execução este órgão não se submeta às corredorias locais ou não se submeta às correições porque se entende que ela seria vinculada à esfera de atuação do procurador geral então queria parabenizar mais uma vez vossa excelência e adiantar por essas razões senhor presidente meu pedido de vista está regimental também o conselho estendido ao conselheiro Luiz Moreira conselheiro Alessandro também eu só gostaria também de antecipar o pedido de vista a brevidade dos conselheiros até em consideração da doutora Cláudia ela me pediu para encerrar 15h30 e já vamos para 16h não somente para registrar o pedido de vista também da minha parte senhor presidente como é o meu último dia eu poderia até antecipar o voto mas eu não estou absolutamente seguro sobre isso então creio que essa matéria será muito discutida aqui meu sucessor poderá com mais propriedade apresentar o voto muito obrigado presidente rapidamente aqui o costume é elogiar para depois discordar o pedido de vista então eu vou pedir vista para elogiar a serenidade a forma que o conselheiro Fabiano tratou esse assunto tão delicado para a sociedade para o Ministério Público mostrou mais uma vez a sua serenidade o seu equilíbrio e sobretudo a sua competência obrigado presidente só para considerar como lida a proposta de resolução que apresento e para entrar o regular trâmite regimental também só uma questão aqui eu também queria fazer minhas as palavras de vossa excelência presidente aqui registrando aqui a presença do nosso ex-corregidor nacional doutor Sandro Neis agora procurador de justiça de Santa Catarina que me parece sua excelência vem poucas vezes aqui ao conselho eu queria registrar a sua presença dizendo que nutra preço pessoal por sua excelência os embargos de declaração que são cujo relator é o conselheiro Adilson Gugel gostaria de ter antes das sustentações orais eu vou apregoar esses dois embargos que são algumas prioridades que nós teríamos que dar face às matérias neles tratadas senhor presidente então aqueles dois itens 15 e 17 que não pude apresentar porque o conselheiro não se encontra presente gostaria de apresentar amanhã na primeira hora para facilitar até divulgar os votos para os conselheiros e também pediria a compreensão de todos amanhã também com referência às nossas expressões porque amanhã é a última sessão que eu participo na condição de de corredor nacional e temos os relatórios das expressões senhor presidente gostaria apenas de justificar que no início da sessão amanhã eu estaria ausente para a abertura do encontro nacional sobre trabalho infantil que já estava designado antes mesmo da convocação dessa sessão de maneira que no início da sessão não poderia estar acompanhando as votações muito obrigado a todos